Tô pronta, meus amigões. É bem bonitinho. Deixa eu criar aqui. Enquanto eu tô baixando aqui, eu vou no banheiro. Só fazer um xixizinho pra me preparar já, porque... Eu fui no banheiro também. Me preparar. E vou pegar uma água e já volto. Show. Eu acho que eu só invito direto. Nossa, eu dei shift tab pra abrir o bagulho da Steam. Não, pera. Mano, que isso? Pera aí, apareceu um bagulho de firewall aqui. Ah, se você aperta tab, tá. Nossa senhora. Pera, tem... Tá certo em português, Brasil. É, não. Não fica em português. Eu reiniciei o jogo pra ver se ficava, não fica. Eu imagino que seja pra detectar o idioma da voz. Quando a gente falar com o fantasma. No server? O meu jogo tá em português. O meu não tá. O meu ficou em inglês. Mesmo eu botando em português. Sério? Sério. Aqui tá, interface português Brasil. É, tá certo. Ah, então pera aí. Ele muda quando... Ah, é que tem português e português Brasil. Calma, deixa eu voltar aqui. Ah, talvez isso tenha me dado problema. Deixa eu ver. Tá. Nossa, isso explica muita coisa. Tem uma senha, o lobby? Aí, o mundo mudou. Convidar pra sala. Aí. Vê se foi. Chegou na Steam, pera aí. Convidou o Bastê também. Foi. Se você coloca português sem ser português brasileiro, ele continua em inglês. Ele não traduz. Aí, eu tava... Então tá, então. Tá pra mudar a dificuldade. Ah, tem que ser não fácil. Não, nem vem. Não, ele vai liberando, ele vai liberando. Ah, tá. Só tem fácil por enquanto. Eu ia falar nem vem de querer botar difícil na primeira gameplay. Tá doidão. Tem ferramenta... Tem dinheiro? Tá, não tem dinheiro. Ahn... Dá uma olhadinha... O que é isso? Dá pra custom... Dá uma olhadinha nos tutorial de equipamento, que tem uns equipamentos diferentes. Eu dei uma lidinha. Ah, bonitinho. Você consegue comprar várias paradas. Dá pra customizar o seu personagem? Pera. Ai, não. Eu fiz caca. Ok, mas eu não consigo comprar nada por enquanto. Ah, personalizar aqui. Mas é muito pequenininho. Ah, tá. Aparência. Nossa, eu não tinha personalizado minha... Minha aparência. O que são essas cores? Pelo amor de Deus. Tem os cabelos do Felipe Neto. Calma, pessoal. Segurem... Segurem os aplausos. Ô, vacuazinho! Segurem os aplausos. Eu tenho vergonha. Eu tô baixando. Ai, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, eu acho que eu achei o jogo certo. Não, mas você pode... Lá na direita você consegue customizar a pele, Gabi. A pele não. A tudo. Não só a pele. Nossa, dá pra comprar um petzinho, mano. Dá pra comprar um gatinho. Eu já tô aqui, Gabi. Oi, boboaz. Que graça. Fala, Maci. Nossa, chininhozinho. É isso. Tudo bom? Tamo junto. Eu tô... Como é que é que eu te chamei? Como é que eu te chamei? Como é que eu te chamei no Instagram? Acho que o corretor foi errado. Acionado. Não. Vem latir agora. Eu queria te chamar... Que isso? A barba do Arthur. Mano, as barbas... Todas elas são tipo... Canudinho. Eu comprei o jogo. Mano, a barba é muito estranha. Ela é branca e preta ao mesmo tempo. É literalmente a barba do Arthur. Só que o Arthur é castanha. Chat, tem como eu escolher ser uma mocinha? Eu já abaixei o jogo, agora eu tô no jogo. A barba é toda zoada. Ah, agora eu sou uma mocinha. Cês tão deixando a câmera aonde? Só pra... Nice. Só pra ver, porque eu não sei. Na minha frente, pra me pegar. Ah, a câmera deixou esquerda. Eu não sei. Eu deixei embaixo esquerda, por enquanto. Tá. Dá pra eu ficar descalço? Pera, dá pra... Pera, eu tô numa casa. Eu... Eu... Nossa, os passos. Meu Deus, dá pra escolher a cor do sutiã. Pra que isso? Como que troca a cor do personagem? Isso aí me gosta, isso aí gosta. É vermelho. Caralho! Na tela mais da direita. Você interage com ela e tem como personalizar o personagem. Eu sou o senhor veríssimo pelado. Loadout? Ai, eu botei em português, TT. O senhor veríssimo usa roupa? É porque... É porque... É porque... O senhor veríssimo usa... O mod de Ordem Paranormal com o veríssimo é sempre pelado. Sempre. Eu tô bem perdido. Eu tô bem perdido. Só porra. Eu não enxergo mais roupa. É... Eu não... Pra eu me interagir com as telas, né? Tipo, eu... Ah, você clica nela? Aperta aí nelas, eu acho, na real. Ah, tá, 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 tá. Beleza. É porque eu queria botar em português. Essa barra fez o menor sentido. Essa barra é muito estranha. Ok, eu vou ficar assim. Ah, eu não sabia. Tem que salvar. Play... Linguagem... Ou... Bonito como troca de... De coisa? Ah, Suna! Então, o HUD desse jogo é bonitinho mesmo. Sim, eu achei muito bonito. É... Gente, deixa eu lembrar vocês. Troca... Faz as configurações do microfone, viu? No lobby. Que dá pra configurar o volume do microfone e tal. Tudo certinho. É, se vocês quiserem já fazer um test drive, né? Que eu tô baixando essa porcaria aí. Como é que faz? Ah... Eu botei em português, mas não ficou. Ué? Chat, eu vou fazer ela antes de ficar véia. Ah... É, tem que botar português brasileiro. Não consigo ver meu corpo. Chat, será que eu faço ela antes de ficar véia ou ela véia? Ah... Eu não posso botar barba na Liz. Ela véia? Tá bom. Mas daí... Ela véia... Ela vai ser mais... Mais com o cabelo assim. Ah... 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 Assim. Ah... Ah... É só isso. Só o cabelo. Não posso nem deixar ela véia, porra. Aparentemente, chat, ela só usa regata. Ela não tá muito afim de usar qualquer outra roupa. Mas olha a regata marrom, então. Como assim dá pra escolher a cor da calcinha, cara? A calça vai ser preta? Pelo menos posso botar um coturno, mano? Não, eu posso escolher a cor da meia e a cor do tênis. Puta que pariu, que merda. Tá sem som essa parte, inclusive, pra mim. Muito bem. Vou salvar. Ah, tava mó legal a história, hein? Pô, tava curtindo a historinha. Eu me juntei a partida do meu colega Clóvis, mas eu não vejo ele. Não, não, eu tô, não. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Acho que eu tenho que dar... Não, aqui você não tá. Deixa eu tentar começar de novo. Eu não tô mesmo. Não apareceu uma senha aí, não? Ahn... Se tiver uma senha, é essa daqui, ó. Eu vou mandar no chat do... Ué? Do código. Eu acho que eu vou ter que encontrar o seu lobby na lista de lobby. Eu acho que eu marquei pra não ter meu nome. Deixa eu sair do lobby e fazer outro. Fica sem camisa. É isso. Eu não tenho cabelo grandinho preso pra fazer o Henry. O maior que tem é isso, gente. É o novo cabelo, acabou. Junte-se ao jogo privado. Ah, a gente tem que se juntar ao seu jogo privado e a gente tem que botar a senha que você tem. É por código. Tá, eu vou botar. Peraí. Só entrar. Escolhe um código maneiro, hein. Vou entrar em código feio, não. Ah, não tem como botar guache como senha. É, não mostra na tela, viu? Tem a opção de colar sem mostrar a senha. Que que é isso aqui na pia, meu Deus do céu? Que porra é essa? Ah, é o maior dedo do mundo. Mano, na moral, se eu vou entrar e desviver o meu banheiro. Juro por Deus. O que é isso na minha tela? Nossa, eu tô muito gostoso. Já começou bem. E aí, meu? Como é que entra no lobby? É multijogador? É. Ou era pra comprar mesmo, né? Não era demo, não. É comprar, né? É comprar, gente. Cara, já ia ficar triste. A Liz véia trombou com o Veríssimo e tomou um cagaço. O que que dá pra fazer véia nesse jogo? É bonitos objetos aqui. Os objetos são legais. É uma barata estranha. Que isso, é barata viva. É uma barata viva. Pisa, pisa. Mas ela tá na parede. Socar. Tá com chinelo. Que isso, porra! Mano, que isso, caralho. Que susto, meu Deus do céu. Puta que pariu, eu bastei. Oi? Mano, você não quer nem saber, velho. Você não quer nem saber. Eu botei. Eu botei o pezinho sem sapatinho pra ficar de calcinho bonitinho. Vocês botaram o push to talk no mic, eu deixei pra ativar com a voz. Qual é o botão? Eu vou deixar push to talk, depois eu vou deixar aberto. Qual é o botão? É V. Ah, V. Oi? Muda no menu, se você não quiser push to talk. Ai, que bonitinho o mapa. Ok. Mano, os caras tão tudo sem blusa, mano. Por que que o seu overíssimo tá sem blusa, velho? Ei! Pô, a minha barba é branca ou não? Porque no meu bagulho ele tava meio preto. Não, a sua barba tá grisalha. É o episódio da praia, eu bastei. Ah, ok, ok. Ah, é, é, tá. É o episódio da praia. Ah, entendi. Tá diferente esse episódio da praia. Caraca, o mapa é bem grande. 20 segundos pra terminar. Então, tem vários mapas, acho que a gente vai liberando. É, tem uns ali trancadinhos, ó, level 10, level 3. Legal, legal, legal. Sim, até até agora tá bem interessante. Eu tinha dado uma broxada que tinha um monte de art de IA, mas parece que o jogo em si é gostosinho. Mano, esse episódio de calamidade tá diferente. Tá um pouquinho diferente, gente. O overíssimo sumiu porque foi dar uma olhada numa casa pelada no meio do nada. Acontece. É o enigma do medo, caralho. Eu não falei pra vocês... Ah, mano... Ah, mano, o overíssimo fica sem camisa no enigma do medo. Spoiler. É a skin secreta do overíssimo sem camisa. Dá uma olhadinha no banheiro. Eu não sei se o Japão fica aqui. Deixa eu ver. É. Tá, talvez não seja. Aí, ó, baixou. É, não parece muito o Japão, não. É o Japão da Pangeia, galera. Ah... Nossa. Perspicaz, amiga. Perspicaz. Não. Mano, que susto. Eu apertei espaço porque eu pensei que o personagem ia pular e me mandou pro menu do nada. Pô, meu baita é mó peludo, caralho. Não, eu sou mais o meu, sai fora aí. Da hora. Aí eu vou de meia. Pra não ficar... Cadê? Deixa eu verificar. Vira aqui, vira aqui. Eu vou de meia só pra garantir que é mais descasso. Descasso, matar o demônio. O Henry não é tão peludo assim, mano. O Henry é... Não, ele não é. Ele não é tão pelado. Se for pensar... Mano, a quantidade de arte do veríssimo pelado que eu vi, a maioria dele tinha o peito peludo. Ele com certeza tem. Que isso? Inclusive a que eu fiz também. Eu coloquei o peito peludo. Que isso? Fakihani. Fakihani. Sim, é bem peludo pela quantidade de arte ali também. Mano, eu vou confirmar se esse é o tamanho do Japão. Isso aqui era pra ser o Japão? Interruptor ali. Ah, é verdade. Isso aqui era pra ser o Japão. Era? Fakihani. Eu vou pesquisar, vamos ver se é o Japão. Não sei ali o nome ali, ó. Onde que tá escrito? Pô, eu achei legal a... Kurosawa. Kurosawa House. É legal a identidade dos objetos. Kurosawa House. Eu tô um pouco... Ah, já me deu um arrepio aqui. Tudo bem. É tá, a gente não tá louco. O Japão é esticadinho, ele é meio uma linguicinha. Isso aqui, mano... Não é todo dia. Isso aqui deve ser um lugar fictício, eu acho, hein. Kurosawa. Não é todo dia. Como assim um lugar fictício, tá maluca? Como assim um lugar fictício, tá maluca? E a ração? Porque o Japão não é. Como é que um lugar vai ser fictício? Se eu tô nele? Aí você é fictício. Ô, eu tô fazendo dois ovos. Querem ovo? Seu ovo também é fictício? Ó, tá acabando. Tô fazendo dois ovos aqui. A minha ração tá acabando aqui. Botei o chá pra esquentar, a água pra esquentar, dá pra fazer um café, se vocês quiserem. Como é que eu faço pra escolher eu agora? Como que você vai estar num lugar fictício? Entra aqui, dá pra customizar... Num lugar impossível. Entra aqui, entra aqui. Aí você vai na tela, aí você vai na tela, aí você vai ter os equipamentos, aí você vai pro lado e tem personagem. Aí embaixo à direita tem que personalizar personagem. O mofo do teto dessa casa aqui. Tá saindo uma sola disso aqui. Bastei aqui, como é que você fez? Ah, você vai no menu. Já fez seu caminho antes. No seg... do meio, do meio. Aí tem... Ai meu Deus, nunca mais faz isso, dá pra ver só a cada dentalha, que medo! Meu Deus, que coisa horrível! Que coisa horrorosa! Meu Deus do céu, que coisa horrível! Ali no meio, amigo. Tem multijogador! Que medo do caralho! Juntar seu jogo privado? Mano, pera aí, Gabi, fica parado, fica parado. Vamos ver se você tá com cari. Calma aí, calma aí. Ensina aí o Bastet. Meu Deus! Vai ali na tela do meio, e aí vai ter multijogador, aí vai ter assim, juntar essa partida privada. O código é o que eu mandei ali. É o último código. Você tirou o siso, Gabi? Ah, mas daí não era pra você olhar pra isso aí, né? Isso aí é segredo. Nossa, mano, você tá toda zoada no olho atrás, mano. Pera aí, deixa eu ver atrás do seu olho aqui. Atrás do olho? É que eu não enxergo de um. Ó, a sua narina parece estar funcionando bem. Ah, deixa eu ver aqui. É não, seu olho, mano, tá até que ok. Dá uma olhada no meu ouvido esquerdo, ele tava meio entupido. Caralho, calma! Gabi falou, quase explodiu eu. Pera aí. Ai, foi mal, eu vou diminuir. Tá muito estourando? Ah não, foi eu, foi eu que sou burro, Gabi. Não, não, eu diminuo o mic, se precisar. Sua cabeça tá meio uca só. Ah não, é normal isso aí, faz um som de vento às vezes. Não tô conseguindo clicar, como é que clica aqui na loja? Aperta aí. Ih, você é muito inteligente, tá maluco. É que eu sou um gamer. Beleza. Beleza, três minutinhos. Mano, os caras instalaram duas maçanetas na minha porta. Uma no meio e uma na direita aqui. Mano. Cadê o Guaxi? Chegou... É, Guaxi. Oi. Você tá um pouco diferente, você tá se editando aí. Tô. Tem uma maçaneta no meio da porta. Não faz. Tem? Meu Deus. É pra prevenir, é pra prevenir. Eu sempre perco. Às vezes eu vou pegar na direita e vou botar no meio logo. Mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso, olha isso. Olha essa porra aqui. Eita. Não, vem cá. Olha aqui dentro da banheira, tá escrito Banshee. Quem cagou na minha pia? Que delícia. Quem cagou na minha pia? Ou, é... Foi ela. Foi eu não. Que isso, você jogou pra mim, eu falei que eu não ia contar nada e você jogou pra mim. Mano, teve uma festa uma vez há muitos anos atrás. Vai depilar esse seu peitão peludo, porra. Que isso, mano? Que isso? Meu Deus do céu. Que que foi isso? Nunca mais. Nunca mais. Eu juro que tinha uma mulher careca na banheira, eu juro, juro, juro. Nunca mais. Nunca mais. Eu não tô brincando, eu não tô brincando. Nunca mais. Ah, por isso que tá escrito Banshee. Não? Vocês conseguem... Alô? Ô Marcela, tudo bem? Nossa. Pera, dá pra falar em game, eu vou falar em game. Nossa. Que corpão, cerveja. Oi. Oi, eu deixei meu microfone aberto pra num momento de desespero eu conseguir me comunicar. Acho que eu vou deixar também. Tá, vou botar também então. Pera aí. Eu deixei ele em voice activation. Show da bola. Show da bola. Ah não, eu vou clicar, eu coloquei do lado do mouse aqui pra ficar fácil. Então tá bom. Tá bom, volume chats. Tá bom. Num geral. Um é meu canal. Por que a Marcela está de cueca? Dá pra dar ali. Acho que dá pra dar ali. É short. É short de academia. É short de academia. Não, então. Ele tá só de cueca. Ah, que bonitinho. De academia. Que bonitinho. Shot de academia. Shot. Um shot de academia. Um shot de academia. Um shot de academia. Nevou. Caraca, nevou muito. Olha minha cara dentária. Mano, que cena cursed, tá cuidando, que cena horrível, tá peraí, eu vou, vamos fazer o bagulho da Twitch de ver todos ao mesmo tempo, peraí, o squad stream, deixa eu coisar aqui, mano, parece, parece que eu tô no spin-off lá do Game of Thrones, todo mundo de cabelo branco velho, só eu, não, então parece que é isso, os Targaryen e eu aqui, é isso Mano, eu não sei se foi Cadê? Vai aparecer um convite, daí você aceita Aí, 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 tô, 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 consegui Acho que foi Eu mandei o convite, bastei pro Guax, aí é só aceitar Deixa eu ver Guaxi Gamer Guaxi foi Nossa, mano, muito fácil, rapaziada Até eu consegui Eu quero comprar um óculos escuro, aí, ó, vamos bater nos fantasmas É, então, vamos fazer isso aí logo pra eu poder ter Eu preciso comprar uma roupa irada, porra Conseguiu, TT? Ah, acho que sim Eu vou comprar uma camisa do Elvis Vê se foi aí, Rafa Acho que foi, acho que foi Foi, foi, foi Agora eu acho que já tá no link, já, vambora Vou escolher, hein, vou fazer aqui, hein Abandoned House Fechou Só queria uma lanterninha pra não ficar doidona Que eu vi que o jogo tem sistema de sanidade, né Não queria ficar maluca, assim, a troco de nada Depois que a Gabi falou da sanidade, eu já fiquei um pouco com medo Vocês tem que dar ready aqui, eu acho Peraí Ah Aqui Acho que é aqui, no do meio Ah, tá, no do meio Aí, apertei, apertei pronto aqui, ó Aperta espaço e pronto Tá, ó, a gente tem um EMF, um ESG, duas lanternas Uma tela facial Ectoglask, Spirit Box e Luso V É só isso? Uma tela facial A tela, eu acho que é o... Meu Deus A pintura que você põe no chão e o demônio pinta pra você Agora pronto É, que tem a pinturinha do capeta Casa abandonada Pô, o vestidinho é bonitinho Então, o vesti... o design do vestidinho é bonitinho Eu gostei, eu gostei T.T Oi Ai Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Oi Eu tava ouvindo só o bacia no lobby O cabelo branco brilha... Mano, o cabelo tá brilhando muito nessa... Sim, mano Tô falando Nossa Tá, vamo lá, a gente tem que cada um escolher um bagulho pra pegar, né Ó, vamo lá Detectar o tipo de fantasma É a Matilda Graves Matilda Graves Matilda Graves 812 Use suas ferramentas pra detectar o tipo de fantasma e abra o seu tablet com J pra selecionar o tipo de fantasma Os objetivos opcionais são os bloqueados depois que a gente escolher o fantasma Ah, a gente pode exorcizar ele Eita Legal, legal Eu não vou sem lanterna, já peguei uma Ok Tem um computadorzica aqui Eu não sei o que que quer dar uma coisa dessas páginas Eu não vou sem lanterna Mano, tem uma barata Pelo menos Tem uma barata se mexer na ali fora Hoje que tem espada, mano A gente não vem nada preparado Eu vou levar spirit box Tem uma Alô, como que usa? Alô, demônio, você está aí? Eu não sei o que que é isso aqui que eu tô na mão não Eu peguei uma bússola Eu tô com uma spirit box Não é uma bússola É um leitor de ectoplasma Isso aí que parece uma bússola Você aponta e você vai conseguir vestir ectoplasma Sim Eu peguei um negócio da barata aqui Quando eu ando a barata Tem uns dados aqui Eu não sei o que isso aqui não Dado? É, tem tipo um dado aqui É, bastei esse negócio O bicho O demônio aparece na frente dele Ah, então alguém quer isso aqui? Não, calma Ah, tem aqui ó Reunindo evidências As baratas em particular são Campo eletromagnético, EMF A barata especial no detector Vai te ajudar a usar o item Alguns fantasas liberam campos blá 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 Se encontrar medições de nível 5 Anota no seu diário Cacheira espiritual Você tem que falar com o bicho Temperaturas congelantes Tá na minha mão Os fantasas tem... A gente tem algum bagulho de temperatura? Termômetro? Eu não vi termômetro não Acho que não É, dá pra... Se você for... Se você abrir o... O ESC Não é ESC É, tinha um tutorialzinho Lá na safe house também Cada... Esse que tá na sua mão É o de ectoplasma Isso Você aperta tab Você vai em guia Aí você pode ir passando pro lado Aí tem evidências Tem cada uma das coisas Mão é o de ectoplasma Na Ásia Um vidro especial foi obtido Com pedras extraídas De uma pedreira escondida Do governo É... Ok, eles deixam manchas Graças a esse vidro Dá pra detectar Isso, é o de ectoplasma Bastê Esse troço que tá na sua mão aí É... Eu acho que se você... Tipo, virar ele pra algum lugar O fantasma pode apresentar A forma física dele Ou algo assim Seu cabelo tá lindo Ah... Bilhão, né? Tá, vamos... Vamos ver Eu vou... Olhos sempre abertos Eu sempre quis dizer Alô, demônio Onde você está? Eu sempre quis dizer isso É... Agatha Graves Como é que é o nome dela? Margarete Eu não lembro o nome dela Putz, eu vou ali... Não é Margarete não Eu falei zoando Eu acho que era Margarete Eu vou falar pra ela É aqui? Ahn... Matilda Graves Alô, alô... Tem algum lugar que usa rádio? Alô, alô, alô... Gente... O nome dela é Matilda É Matilda, Matilda É Margarete Você está aí? Tem... Tem lanterna É... Você está aí? É... Eu... Gente... Vamos lá investigar Onde tá o fantasma Opa, gente Vocês têm lanterna? Vocês têm lanterna? Eu tenho, eu tô... Eu tô com uma lanterna na mão Ah, tá Eu tenho uma lanterna Vai na frente É só apertar na frente Não, não, não Só tinha duas lanternas Você pegou uma, eu peguei a outra Tá muito escuro Tipo, dá muito escuro Vamos separar e procurar por pistas Eu sempre... Não, acho uma boa ideia Onde você está? Eu sou do... Eu sou do grupo de junto Eu sou do grupo de junto Você está aqui Gente, tá muito escuro, não tô vendo nada Tenho certeza que não Pô, tem um quadro Tem um quadro Tem um quadro Que tá dizendo Quer brincar comigo Aí tem tipo uma bola de vôlei no chão No corredor Talvez seja aqui No fantasma Quando o fantasma fala assim Eu acho que é uma evidência Quando ele desenha em quadro Se eu não me engano Mas o quadro... Não, o quadro desenhado tá na minha mão Ah, o quadro tá na sua mão? Ah, então tá... Ele desenha a coisa no quadro Ele pinta Pera aí, eu volto Tô buscando o Chinim Chinim, siga a luz Agna Ah, que sombra? É Matilda Sou eu Você passou dentro de mim É Matilda, Matilda Ah, o meu EMF da barata tá pitando ali O EMF tá pitando Caralho, olha esse quadro aqui, maluco Ah, tem um farol Atrás da gente tem um farol Tem o quê? Um farol O segredo da ilha Tudo de novo, não? Ah, não, mano Ligou os traumas dela Caralho, olha esse vestido Puta que pariu que foi isso Ei, 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 ei Tinha alguém do vestido Tinha alguém do vestido Tinha alguém do vestido Não tinha ninguém do vestido Matilda Gente, eu tô preso Pelo do vestido aí, ó Que lindo vestido Matilda, onde você está? Será que a gente pode levar ele e usar ele? Matilda Você está aqui? Eu quero usar Gente, eu não escuto a Spirit Box Caralho, eu quase que sabia Tem um bilhetinho, tem um bilhetinho Tem um bilhetinho Aqui, ó Deixa eu ver Eu peguei Deixa eu ver Se eu consigo usar Ai, tem um tarô Que que é isso? Eu puxei uma carta Que isso? Ai Não sei Eu puxei uma carta do tarô Mano O bagulho Tinha um bagulho Que? Eu puxei uma carta do tarô Não É uma Victoria Ah, era uma carta secreta Eu puxei, é... Eu puxei uma carta escrito Flame of Fate Ah Que isso? Eu vou lá Mano, não tem uma luz Insano Abriu outra passagem Eu tô... Eu tô puxando carta Eu tô puxando carta É anger Anger É... qual? Dream, deixa eu ver Puxei... Death Eu puxei Death Eu puxei Death Não, não, não Eu puxei Death Eu puxei Death Não, não, não Não, não Fica com o seu Death aí Alô, não tá cara Ai Meu Deus O que é isso? Ele já morreu, ele já morreu. Meu Deus. Ele morreu, vem fudendo. Vai, fica com seu dedo, saiu correndo, zoando a Gabi e se fudeu. Que isso, cara? Eu não quero ficar sozinho, eu vou puxar outra carta. Não, eu não quero. Não, 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 não. Eu puxei agressive. Eu puxei agressive. A gente tá te ouvindo. A gente tá te ouvindo, Clobbs. Eu não... Eu puxei slave. Ela vai fazer quem, escravo? Ela vai ser a Britney Spears e vai dançar pra gente. Cadê o Chinin? Chinin? Eu não sei, Chinin. Chinin? Chinin? Com a Chinin? Eu tô puxando as cartas. Moon, eu puxei Moon. Puxei lua. Void vazio. Tô puxando, tô puxando. Slave. Puxei slave de novo. Mano, mano, mano. Eu não sei o que meu item faz. Eu tô com muito medo de segurar isso aqui. E se o bicho aparecer na minha frente, eu vou ter um troço, eu juro. Não, isso aí é o que te permite, acho que, ver o bicho. É um rolê assim. Exatamente, eu não quero ver. Eu não quero ver. Gente, eu puxei todas as cartas. Não aconteceu nada. Vamos, vamos. Eu puxei todas as cartas. Vamos resolver aqui, ó. O guaguá sabe o que fazer com a baratinha dele. Você está aqui. Com licença, espírito, a gente só vai ver um negócio, tá bom? Não assuste. Onde você tá, Chinin? Tá, tá, tá. Sim. Tá pitando, galera, ele tá aqui. Ele tá aqui, galera. Eu não tô vendo nada. Gente, a pilha da minha lanterna acabou. Ah, pera, tem pilha? Tem que ligar os interruptor, pera. Que jogo realista é esse, cacete? Que tem pilha? Meu Deus, não apaga essa luz nunca mais, Gabi. Eu quero ficar na sala do vestido, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro com o vestido. Tem ativação por vós. Ativação por vós. Esse fantasma aí, mano. Senhora, onde você tá? Magna. Magda. Matilda. Vai, segue aí. Tenta achar os interruptor pra gente, Gabi. Ah, vai você, meu rei. Eu não vou nessa merda, não. Gabi, você... Gabi, você que tem a lanterna, Gabi. Eu não tenho mais, ela acabou. Eu vou começar a falar com ela no rádio, hein. Morte, 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 demônio. Morte, morte, agressividade. Ai, não, não. Ai, que susto. Meu Deus, meu Deus. Olha a quantidade de cruz aqui. Meu Deus. Medo, medo, medo. Morte, morte, morte. Capeta, morte. Medo, demônio. Ai, ai. Medo, a luz. Medo, medo, morte. Morte, morte. Capeta, demônio. Gabi, por que que você foi assim? Vocês ouviram? Eu ouvi, eu ouvi um... Medo, 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 morte. Demônio, medo. Gabi, Gabi. Bastei, cadê o chininho? 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 O servo te falou no meu ouvido. Eu apertei a luz várias vezes aqui. Gabi, não me deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Essa aqui queimou pra ser. Meu Deus, para, servo. Achei, achei. Queimou. Puta, eu tô meio. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Amiga. Amiga. Tá quebrando todas as luzes. Vocês são sóbicos não, caralho. Que saco, cara. Que inverno! Me deixa sozinho, por favor. Eu tô falando com isso não. Eu quero namorar a fantasma. Gente, alguém me encontra, eu me perdi. Alguém me encontra, eu me perdi. Eu tô sozinha no escuro. Fala comigo. Fala comigo. Eu, eu tô aqui. Eu tô aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Eu não sei. Calma, calma, calma. Tô indo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Oi. 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 Tem que falar as palavras em voz alta que não estão escritas nas coisas, pelo jeito. Dream. Dream. Mas tem que tá lá, eu acho. Anger. Void. Tá, como volta. Que isso? Ela quer ouvir a música nova. Foi outro sino. Ei, isso aqui tinha já, tinha né? Tá. Que que é aquilo ali? É o baixo. É o baixo. Vamos, vamos na porta. Juve. Vamos lá, vamos lá. Anger. Olá, capeta. Vamos lá. Dream. Ó, eu vi os olhos aqui no... Dream. Abriu, abriu, abriu. Eu vi, eu vi os olhos. Oh my god. Os olhos... Nice, nice. Eita porra. Calm down. Original soundtrack. Original soundtrack. No copyright. Calm down. Pera, mas... Calm down. Ah... Demon. Please kill them. I am a... Calm down. Não, 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 não. Calm down, calm down, calm down. Calm down, calm down. Relax. Take it easy. It's okay. It's okay. Oh, it's not. Terapia. Nightmare. It's okay. Please go to therapy. Please go to therapy. Meu Deus, para de tocar a música. Stop. Margaret. Matilda, não é Margaret, não. É Matilda. Matilda. Calm down. Tem mais item. Pera, o que você quer no countdown? Pera aí, eu tô ouvindo um espírito aqui. Interstellar. Porque a música parou, não. Ah, mas foi porque a gente saiu de lá, eu acho. Magna. Matilda. Magna. Eu nunca mais faço isso na minha vida. Eu nunca mais faço isso na minha vida. Eu nunca mais. Eu quero chorar. Eu nunca mais. Sai um bicho de dentro do quadro gigantesco. Você não viu? Gente, você é um bicho gigante de dentro do quadro. Quando eu falei o nome dela. Tem que voltar lá no... Tem que voltar lá no... Tem que voltar lá no... Olha aqui. Do you wanna play with me? Vou quebrar a sua luz, tá? Não. Não, não, não. A luz tá quebrando, olha. Se a gente... Ligar, olha. Se liga. Não, Chinin. Elas quebram quando a gente tá com a sanidade baixa. O bicho quebra a nossa luz. Filho da puta, ele quebrou todas. Pera. Do you wanna play death with me? Tipo, porque tem quatro... Negocinhos ali. É death? Não, death é cinco. Do you wanna play... É death é cinco, eu não sei contar. Do you wanna play... Ah... Passei, o Chinin foi. Se ele morrer... Fodeu. Ih, fodeu muito. Passei, eu não tô vendo nada. Eu também. Tem uma bola... Eu também. Vou morrer, gente. Certeza. Tô aqui, tô aqui. Eu ouvi uma contagem regressiva. Eu também ouvi. Tá piscando, minha barata tá piscando. Tá, calma, a barata pisca com alguma coisa que o fantasma interagiu. Onde você está? Do outro lado ali, pera. Where are you? Aqui, gente, 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 olha no chão. Aqui, eu aprendi, aprendi. Ó, se eu aperto G, fica um negócio no chão que eu dropo, né. Aí, mas se eu apertar F... Acho que era F que eu apertei, era o quê? T? Pera. Não, mas aqui fez outro... Pera. Ô, calma lá. Que que foi esse tuque? Olha lá, olha lá, aqui, ó. Olha de frente, olha de frente ali, ó. Fica rodando. Ah, então. O bicho tá por aí. Ela vai aparecer aí. Show yourself. É hora de você aparecer. Aparece. Magna. 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 Manifeste-se. Eu tô olhando... Ia, 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 ia. Appear. Não, mas põe lá o negócio, o Astê, onde tá girando, pra ela aparecer no chão. Vira pra lá, deixa virado, isso, deixa virado ali. Aparece, aparece. Manifeste-se. Cara, eu não sei... Manifeste-se. Eu não sei se foi o... Se eu não... Minha cabeça tá... Eu não consigo conf... Eu não consigo... Já vá, Mochilin. Vira de costas. Não faz isso comigo, não, Gabi. Você não vai embora da sala sem mim, não. Ah, eu olhei pro demônio sozinha. Pera, o que é isso? Ei, um rádio. Ó, ó, um rádio. Um rádio, um rádio. Ah, o rádio... Ah, o rádio... Ah, Xô, Clóvis. Vai se fuder, porra. Que saco, cara. Já achei, ó. Aqui, ó. Tô indo. Aonde? Que que você achou? Ó, ele vai atacar, tá? Se eu morrer, vem aqui. Ah. Ele vai atacar, por quê? Por que que eu tive que morrer? Porque eu puxei a carta do Def. E você que puxou eu que morro? Pera, eu não consigo. Eu não sei o que vocês estão... Como? Aonde? Ah. Mano, tá muito escuro, tá muito escuro. Eu não consigo ir. Eu vou tentar achar... Eu vou tentar achar... Onde que entra? Eu tô perdida. Ela tá aqui. Foi o Cellbit, foi o Cellbit. Ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso é o guache? É o guache, tá? Mano, a minha tela tá inteira preta. Eu não sei onde eu tô. Pera. A minha tela tá inteira preta. É uma onda. Eu tô... Eu tô seguindo... Você viu vendo lá os vasos no chão? Não, tá muito escuro. Você não tem uma tela? Só queria achar o interruptor. Pera aqui, ó. Deixa eu voltar pra lá. Pera. 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 Pera, você consegue enxergar, tipo, como se você estivesse num plano espiritual? Não, é... É só as silhuetas. Só as sombras. Gabi? Eu tô muito perdida. Eu não... Oi? Oi? Que susto, pô. Parecia que você tava por suíta desgraçada. Você passou o resto, sapou? Eu não tava conseguindo... Eu não tava conseguindo andar, porque eu não tô vendo nada. Gente, eu tô perdida. Eu não sei onde eu tô. Mano, eu vou aumentar o brilho da tela. Não! Vai, Shinin! Ele tá ouvindo. Onde que a gente entrou? Tá, Shinin. Vem cá, Shin. Vem cá. Ó. Eu olhei pra essa senhora aqui e eu falei Magna. Magna? Tava escrito no quadro. Tava escrito no quadro e aí saiu o capeta dela. Calm down. Se acalme. Olha, esse livro aqui não é estranho ou diferente? É um sonho. Tem uns itens que dá pra pegar. Deixa eu ver onde que tá os itens. Eu não consegui pegar nada, eu acho. Tá, eu vou aumentar o brilho da minha tela pra eu conseguir enxergar alguma coisa, pra ser jogável. Que lindo. Eu vou tentar achar... Avan. Tá, eu aumentei o brilho. Meu Deus, eu tô enxergando! Aumenta o Gama. Sério? Então tenta... Vamos tentar sair. Pera. Bastê morreu? Ô, tá muito forte aqui a minha barata. TT? Não, eu ouvi ele. Eu não tô achando a saída. Vem comigo, vem comigo. Bastê! Aqui, aqui, aqui! Oi, oi, oi. Aqui, 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 aqui. Oi, 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 oi. Vamos voltar no chininho. Aqui. Tá piscando. Gente, tá piscando muito aqui, ó. Chegou uma pizza aqui. Onde você está? Gente, eu acho que ela tá dentro da sala que o Bastê colocou um negócio. Começou a girar. Volta aqui, Bastê. Coloca no mesmo lugar que você colocou. Isso, coloca no chão aí. Perto do... Tá. Tinha ligado o rádio. Ai, caralho! Porra, que susto! Tinha ligado o chininho. O rádio, na hora que você virou as costas e foi embora. Nem agora. Mano, eu quero achar saída. Eu não consigo. Eu acho que não tem como sair daqui. Tem? Ué, não dá pra ir pra van? Aqui tá muito sobrenatural. Matilda, Margaret. Matilda. Matilda. Mitinha. Vem comigo, chininha. Vou me enfiar. Gente, o rádio, o rádio, o rádio. Ó, um gatinho. O rádio ligou. Gente, o rádio. Tô indo. Porra. Ó o rádio. Passa o EMF aqui, chininho. O Jornal Nacional. Desligou o rádio. Magna? Magna? Oi, se a gente resetasse isso aqui e jogasse os quatro juntos... Meu Deus! Você? Gabi. Volta pra cá, Gabi. Eu tô aqui. Eu tô comendo agora, eu tô morto. Cara, ela falou, ela falou tipo... You cannot get out of here alive. O Guaxin morreu, será? A luz apagou. Não, apaga essa luz nunca mais. Não foi eu! Ai, foi o Clobbs. Nem eu. Não, eu não consigo. Morri. Gabi, Gabi. Eu vou morrer, eu vou morrer. Rapaziada, eu recomendaria fugir, tá? Não, eu vou ficar paradinha. Tem alguém no corredor. Gabi? Eu vou ficar paradinha. O demônio que veio me pegar. Eu quero sair daqui não. Eu quero sair daqui não. Pera, o Shinin morreu? Guaxi? Eu acho que o Shinin morreu. Sobrou só nos dois cagão, Basterno. Fudeu, fudeu, fudeu. Onde você está, senhora? Onde você está, senhora? Meu Deus! Guaxi? Guaxi, ela tá atacando. Eu acho. Pra onde, guia? Eu vi ela correndo, eu vou morrer. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Gabi, o rádio. Fudeu. O capeta tá vindo. Corri. Ai, que susto, porra. A Gabi morreu. Baster vindo comigo. Meu Deus. Me segue, me segue. Vai, 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 que eu tô indo. Meu Deus. Que horror. Ai, o mundo onde dá pra enxergar os mortos é tão bom. Guaxi, guaxi. Enxergar o caralho, não dá pra enxergar nada. Pô, mas aqui dá... Nossa, tem segundo andar, eu nem sabia que tinha. Tá, tá, tá. Venha, venha. Tem segundo andar? Não, acho que tava fechado com uma corrente. Vamos tentar fugir, porque a gente reinicia com eles, mano. É, 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 é. Tá, tá, tá com bem conforto. Ah, as cruzes estavam de ponta cabeça, por isso que a gente foi amaldiçoado. Bom, como é que a gente vaza agora pra começar com eles de novo? Acho que é o computador, não? Deixa eu ver. Não consigo clicar nada nessa bosta. Deixa eu ver os outros aparelhos aqui. Tem um carro com umas brejas dentro aqui. Tem um carro em algum lugar? Tem, tem um carro aqui. Eu acho que eu consigo ver vocês. Aqui, aqui. Eu consigo ver um fantasma de vocês aqui, ó. Mano, que carrão é um Impala 67 renovadinho? Tá maluco, mano. Tem que ter breja no porta-malo? Alguém quer uma brejinha, galera? Eu sou de Winchester, eu sou de Winchester. Tem uma brejinha aqui, ó. Ah, aqui. A gente tem que vir no carro, será? É, vem no carro, Bastei. Aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. É o carro do Winchester. É correndo horrível. Aí, vamos, rapaziada. Conseguimos! Êêêê! Uh! Tá, a gente consegue... A gente consegue comprar alguma coisa, tipo lanterna? 700, por favor. Todas. Meu Deus. 600 dólares, não tem nenhum. Cara... Meu coração. A gente conseguiu fazer alguma coisa? Não. A gente não fez nada e a gente não tinha dinheiro pra perder, então a gente não perdeu. É, não. Mas agora a gente tem essa... Eu não sei porque ficou quebrando as luzes, eu saio quebrando tudo achando que... Sei lá, mano. Não, ó. Então, eu vou... Eu li as mecânicas antes de começar. É... Você tem uma barra de sanidade e ela vai diminuindo cada vez que você fica no escuro. Cada segundo que você fica no escuro. Pra não diminuir a sanidade, você tem que andar com lanterna ou você tem que acender uma vela. Só que a vela o fantasma apaga, a lanterna não. É... Aí você tem os acessórios ali pra identificar o tipo do fantasma. É... Que você vai colocando, beleza. E o... E além de fazer os objetivos, tem que fazer o exorcismo do capirotinho. Além de identificar o bicho que é. Aí pra exorcizar eu acho que cada um é um. Vamos nessa. Mano, olha o Selfie correndo, que coisa feia. Olha eu, olha eu. Vai, vai. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos. Mano, então é por isso que eu não tava achando a saída. O cara fecha toda hora que ataca. Daí tava fechado. Tava escuro, a gente não viu. Hummm. Ah, deixou da Renny. Correndo. Mano, mas foi muito boa a minha visão. O Selfie correndo. Deixa ela se fuder aí com a death dela. Ele morreu. Tem isso, tá? Tirou a carta. É, tem alguns itens que dá pra interagir. Tipo, eu peguei um tarozinho e cada carta que eu puxava a carta pegava fogo. Logo depois. E aí eu não sei pra que que usava a carta. Uma delas serviu pra matar o santo. É, então. Eu tirei um death e ele morreu, mano. Então funcionou. Então, mas foi uma roletinha ali. A gente via quem ia morrer, ué. Como nessa. Tá, vamos ver se é a mesma moça ainda. É a Rachel Richards. Bota uma calça, sei lá, mano. Tá, ó. Tem duas lanternas nas paredes e tem essa luz ultravioleta. Eu vou com ela. É, quem pegar a lanterna tem que ligar as luzinhas, mano. Aí cês vão com as lanternas. Tem mais uma lanterna ali. Tem mais uma lanterna ali. Pode pegar, Shilin. Ó, cê quer pegar isso aí, ó. Charlie, Charlie, are you there? Eu acho que ele pegou. Cê não quer pegar. Pode pegar, Shilin. Pode pegar, que cê acende as luzes. Eu peguei o rádio câmbio. Vamos lá, tô pronto. Tá. Eu peguei as luz ultravioleta. Que que é isso aqui? Eu vou pegar a baratinha. Tá, eu vou pegar o Charlie Charlie ali. Ah, é o símbolo do Christopher Rowley. Também conhecido como um D20. É, é o que eu falei do dedinho lá, pô. Tá, vamo lá, então. Ó, o nome é Rachel Richards. Rachel Richards. Vamo ligar as luzes, aí eu vou... Mano, eu vou ruxar e interrumpir tudo. Rachel Richards. Gente, dá pra ver a nossa sanidade no furgão. Tem a nossa sanidade lá. No cérebro da gente. Uou! Já tava daquele jeito? Ô, foi medonho que eu tava voltando. Eu ouvi vocês gritando, eu não consegui abrir a porta. Ó, já liguei a primeira. Vambora. Vou ligar todas, mano. É, ó, aqui é onde tem a televisão. Sempre vai ter uma televisãozinha. Será que essa televisão gosta? Ó o porão, ó o porão, vamo no porão. A gente não viu o porão direito. Acho que é outra casa agora, não. Caralho, tá aqui o porão. Acho que é outra casa agora, não. É o mesmo, é o mesmo. Não, o mapa parece ser a mesma casa. Tem um bagulho de invocação aqui no meio, olha que porra. Ah, tem uma porta aqui. Tem uma porta. Ué? Meu Deus, que porão grande. Tem um... Mano. Que porra é essa? Tem só uma cadeira aqui. Que medo isso aqui, velho. Tá maluco. Tem que pegar a luz. Ó a cadeira mexeu aqui. Nossa, ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Eita, que estátua é essa? Que isso? Tem uma... Tem uma... Oh, oh. Que isso? Tem um fantasma... Eu tava isso aqui antes? Gente, eu acho que o fantasma é uma criança, tá? Que tem um monte de desenhinho de criança pra tudo. Tô queradinho. Rachel... Rachel... Cadê o idiotinha? Meu Deus. Ah, tá quebrando as luzes. Não clica, não clica agora. Cadê o idiotinha? Habla de espanhol? Rachel Richards. Aqui, olha aqui, ó. Olá, amigo. Olá. Tem um... Tem um quadro anger aqui, mas ele não tá funcionando. Anger. 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 Eu acho que a gente tem que ativar eles em alguma ordem. Anger. Anger. Ai. Para não, não, não vai negando não, que agora tá quebrando o Scout. Eu não sei porque que quebrando, mas tá quebrando... Do you wanna play ball with me? Puta, ele quer! Ele jogou a bola, ele jogou uma bola! Cadê a bola? Tá, é uma criança mesmo, é uma criança mesmo, o fantasminha. Tem desenhinho da criança no porão. Minha barata tá pitando, tá nível 2. Eu acho que é nessa porta que eu abri. Aqui, nível 4. Aqui, nível 4, nível 4 aqui, onde eu tô? Tem que ser nível 5, senão não adianta. Vocês viram isso aqui abrindo ou não? Magna. Não. Eu falei, eu falei e eu me arrependi, tá? Eu falei com ela antes e eu me arrependi. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso aí que aconteceu comigo. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Para de ir, para de ir. Rachel Richard. Rachel Richard. Victoria. Victoria. Victoria Secret é o vestido. Aí, ó, deu certo. O quê? Ó, dois. Dois. A parede falando Victoria. Anger. 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 Tem alguma coisa escrita aí? Que celte que experienciou a Magna. Aí, abriu, abriu bastante. Abriu? Abriu aqui. Dream. Dream. Mas abriu? É, então. Esse aí é o que tem o esqueleto, ó. Abriu uma hora também quando eu tava. Ó, quatro, 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 quatro. Rachel Richard. Are you here? Vamo voltar lá, vamo voltar lá que a gente abriu o Dream. Quem tá buzinando? É o meu negócio é meio barato. Vai tocar musiquinha. Chega com a barata aqui. Tá, a barata é paranormal. Aqui a barata tá dois. Tá, mas a barata tá dois. A barata tá dois aqui. A barata tá dois aqui. A barata, a música. Give me a sign, Rachel Richards. Rachel. Victoria. Calm down. Ela falou no rádio. Piscou o fantasminha? Três. Chega com a barata. Ó, aqui nesse corredor tá três. Fala comigo então se você tá morta mesmo ou você vai tomar uma. Magna. Hello. Ah. Rapaziada. Ela fechou. Puta. Ah, puta merda. Filha da puta. Tá. Olha a bola aqui ó. Ball é... Como é que é? Wanna play ball with me? You want to play ball with me? Rachel, let's play ball. Ela falou? Calma, tem spirit box. Eu não sei. Bota evidência. Tem spirit box. Como é que bota evidência? É no tab? É tab e aí tem dedinho, dedinho lá. Desenho, temperatura, resposta na caixa espiritual. A gente tá... Como é que a gente sabe a temperatura? Deixa eu ver. A gente tá... Sai fumacinha da boca quando tá no zero. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela falou aqui no vestido. Ó, no tutorial ele fala que sai fumacinha da boca quando a gente tiver temperatura negativa. Eu tava aqui quando ela falou comigo. Ela falou o quê? Ei, Rachel Richards, onde você tá? Where are you, Rachel Richards? Let's go down, é no porão? Let's go down? Lá no calm down, acho. Ah não, tem um calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Let's go down. Não, gente, eu acho que aqui é pra recuperar a sanidade, não é? Calm down. E aí toca a musiquinha, a gente tá na luz. Pode fazer essa música aqui? Ali, ali, ali. Olha, o quê que é aquilo que tá escrito ali no garotinho, no cavalo? Embaixo da lua? Ah, boa. É Simon. 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 É o nome da criancinha? Tá, mas ó, eu acredito que aqui seja uma sala pra recuperar a sanidade, porque tem luz e musiquinha. Simon. Eu também acho, Gabi. Vamos descer lá no porão, porque... Vamos, vamos, eu vou cocer. Eu tô com um negocinho, gente. Essa cabeça flutuando aqui, velho. Vocês não tão vendo isso, não? Não. Dois. Dois. Meu Deus, eu acho que eu tô ficando louco então, homem. É um quadro. Não, não. Tinha uma cabeça... Acabou de explodir de gore aqui na minha frente. É um quadro. Ah, então você tá ficando doidão, Shinin. Não, cara. Eu tô ficando maluco. Shinin, você tá precisando calm down. Eu até ia dizer que alguém desenhou, mas ninguém desenhou, porque é feito por um robô. Caralho. É, exatamente. Vai, vamos descer no porão aqui, ó. Esse fantasma, hein. Let's play! Let's play together! Let's play ball! Hey, let's go, Guaxi Gamer! Vamos jogar ball! Oh my god! It's a demonic ritual! Epa, pera, tem umas letras aqui. Tem umas letras aqui, calma. Vamos ler. Tá escrito alguma coisa? Satan... Não. Calma. Simon, não. Simon! Simon! Rachel! Satanás! Eu vou ali no banquinho, pera aí. Let's play, Rachel! O negócio V não tem nada, inclusive, viu? Deixa eu ver se ele é evidência. É impressão digital, eu não encontrei nenhuma. Ué, cadê o Selbo? Ah, ele ficou lá em cima dentro de alguma sala com o capeta. Ele é meio doido, né? Ah, não. Depois reclama que morre. Ele virou à esquerda, hein? Isso. Ele tava por aqui. Tem como subir o segundo andar? Não, eu não achei subida. Essa porta não abre. Gente, gente, gente! E aí, Closbis? Meu Deus, olha o tanto de bebê! Eu vi os bebê, hein? Eu não vi não. A gente precisa ficar na luz aqui um pouquinho. Vamos ficar na luz rapidinho, subir a sanidade, galerinha? Vamos lá na... Ah, eu fui ver a sanidade. Tá todo mundo em 80 e pouco e você tá em 79, Gabi. Ah, perfeito! Meu Deus, parece que eu usei LSD, minha visão. Como você sabe como é LSD? É, como você sabe... Eu vi um vídeo... Caralho, caralho! Nossa, tá, agora eu tô com LSD e veio um grito muito forte, meu Deus do céu, na minha cabeça. Eu não tô, graças a Deus. O que que você pegou aí? Tarô! O tarô! Puxa uma caita! Vou tirar! Roletinha do tarô! A primeira é... Eu puxei uma! Eu puxei... Ô diabo! Oi! Eu não sei, eu puxei o diabo. Vou botar esse aqui no ch... Cadê? 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 Olha, tá girando aqui! Ô Clóvis, o chininho morreu! Vem cá! Ele pegou, ele pegou... Ó, não, ele pegou o tarô na mão. O chininho pegou, o chininho pegou o tarô. Aí ele fez assim, vou puxar uma carta, galera. E a primeira carta é... Ele morreu! Ele só flutuou! Ele só flutuou e morreu! Na hora que ele morreu, o capi... Na hora que ele morreu, apareceu um capi... Apareceu um capi... Ai, eu tenho uma tela! Vai tomar no cu, porra! Amiga, deixa eu puxar uma cartinha também. Você quer puxar, quer puxar? Eu vou dropar no chão aqui, ó. Quero, quero. Tá, 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 peraí. Quer puxar uma cartinha, Clóvis? Ó! Vai, a minha é void. Eu tô burro, mano. Vazio! Gotta escape the void. Vai dar nada, vai dar nada. Joga no chão aí. Puxa uma, Clóvis. O que que é esse bagulho aqui do raio? Isso aí você coloca no chão, perto de onde o demônio pode tá, e aí ele aparece pra esse bagulho aí. Ó, no chão do seu lado tem um tarô, vai. Puxa ali, puxa ali. Vai, a sua carta foi A? Minha carta é... Void. Zero. Ah, a minha também. Beleza, a minha foi guilhotina a primeira que eu puxo. Aaaah! Eu tô doido, 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 eu tô doido. Rapaziada... Então def você puxa pra outra pessoa, você não puxa pra você mesmo. Eu tô vendo um cavalo! Eu vou matar um brother meu então, vou puxar uma carta. Eu tô vendo um cavalo! É o cavalo fantasma! Onde você tá vendo o cavalo? Eu tô indo. Gente, tem um segundo andar aqui, não dá pra subir realmente, não? Não, não, ele tá fechado. Não tem nada no quadro, no desenhinho. Foi aqui que apareceu o diabinho. O capetinho? Eu vou puxar uma carta aqui então. É, foi quando... Foi quando a Gabi puxou a carta do demônio. O diabo! Então foi quando o negócio morreu. Eu pu... Aí, ó. Três. Três. Dois. Eu puxei o diabo? Dois. Um. Meu Deus. Rachel Williams. Aaaah! Meu Deus! O diabo apareceu em cima do negócio aqui. O negocinho que faz a gente ver o capeta, apareceu ele. O diabo. Tá bom. Ele é... Ele é muito... Ele é muito gordinho. Eu quero ir no countdown, mano. Eu quero ficar calminha que a minha sanidade deve estar indo pra... 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 Pra longe. Eu vou puxar mais uma carta. Eu sou louca. Não é o bagulho de ver mancha. Não é o bagulho de ver mancha. Não é... É... Chama da... Da esperança eu puxei. Eu puxei a chama da esperança. A gente viu alguma coisa com fogo? Vela? Não sei. Tem. Tem vela acesa aqui. Tá apitando... Tá apitando muito a barata no level 4 aqui. Muito. Não para. Espera. Se ele apareceu com o bagulho, é a evidência. Não? Vão marcar no rádio. Mas o que apareceu foi um diabo. E eu puxei a carta do diabo. Não, mas é o diabo. Mas é a criança do demônio. É... Impressão... Reação do fantasma. ESG. Acho que é isso, né? Eu puxei void. Eu vou puxar mais uma. Aggressive. Eu acho que ele vai atacar, galerinha. Ah não. Ah não. Boa sorte pra vocês aí. Fica aí com o seu... Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui. Você é desprezível, mano. Você volta aqui, desgraçado. Vem fora daqui, cara. Tá maluco? Volta aqui, irmão. Boa sorte pra vocês aí. Não me deixa pra trás, não! Aqui já é seguro, em teoria, né? Já tá fora da casa, já. Ah... Será? O que que acontece se eu puxar uma carta aqui fora? Ah, tá de boa a sanidade. Ah, nem dá. Acima da metade passa na média. Tá acima da média já. Pera aí. Ok. Marcela. Esg. Alguns fantasmas positivos... É... Eles se mostrarão muito brevemente quando... Em um estado suspenso. É isso mesmo. Ele apareceu no T-Pose. É isso mesmo. Tá, então é esg e rádio. Falta... Tem quatro opções aqui. Vamos ver o que pode ser. É Iblis ou Poltergeist ou Guipo ou Buggy. Vamos ver cada um desses. Iblis. É... Desenho de lona de cavalete. Ele não desenhou até agora, então acho que não é. Cadê o Guipo? Ó, não tem impressão digital. Eu risquei impressão digital. Ah, tem como riscar? Tem. Quanto que marcou no EMF basteu? Máximo? Quatro. Não passou de quatro. Não. Então... É... Guipo ou Iblis. Mas aonde que risca? Ah, tá. Tem como... Tá. Ó, é as manchas de... Rafa, é você que tá com o ectoplasma. São as manchas de ectoplasma que... Eu não vi nada, mano. Eu tô com essa parada e não vi nada. Mas você segurou pra botar no seu olho? Você tem que botar no seu olho. Sim, sim, sim. Aí não sei, então. Vou dar uma olhada de novo ali. Eu vou com C. Ó... Bastendo lá atrás. Deixa sozinho nunca mais. Não, 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 não. É, a gente só tem que achar o ectoplasma. É sempre o viado que fica pra trás medroso, cara. Eu vou morrer. Eita! Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Para! Por quê? Acho que pra ser imersivo tinha que tirar os nomes apareceram na esquerda. Por quê? Por quê? Cara, por quê? É... Ai, que inferno. Tem alguma coisa piscando... Ah tá, é a que tá bugando através da parede o raio. Opa, abriu a janela. Obrigado, tava escuro. Pintou, pintou o quadro. Pintou o quadro. Pintou. Pintou o quadro muito feio. Fecha a porta. Não, mas calma, dá pra pegar... Ah não, tá, calma. O quadro mostra... Então é Iblis, é Iblis. É Iblis. É Iblis pra caralho. Tá, é Iblis. Confirmamo. Certo. Bastê, seleciona o Iblis. Que você tem que confirmar. Confirma. Confirmei. Tá, agora o que a gente faz? Seleção de Bastê, Iblis. Volta pra casa, volta pra casa. Volta pra casa, volta pra casa. Eu desaposta. Gente, gente. Vaza. Que isso? Eu não sei. Eu não sei. Que isso? A criança tá vindo. A criança tá vindo. Pode. Eu vi a criança. Tá vindo o demônio. Juro que é o capetinho. Como que pode? Como que pode? Cadê a porta? É pra cá, é pra cá. Ele fecha a porta quando ele ataca. Não, não, não. Eu tô ficando tonta. Eu vou puxar. Eu vou puxar o tarão. Meu Deus do céu, pessoal. Eu vou puxar o tarão. Eu vou puxar o tarão. Meu Deus do céu. Ele vai pegar. Não, não. Ai. Gente. Meu Deus do céu. Pega as bolas. Pega as bolas. Pega as bolas. Como que pega? Pega as bolas. Morri. Pega a bola. Pega a bola, mano. Pega as bolas. Pega as bolas. Pega as bolas. Eu peguei duas bolas. Eu morri. Falta uma. Falta uma. Pega a bola. Pega a bola. Pega aí. Peguei. Não sei. Peguei? Achei um saco. Bota a bola. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Pega. Pega a bola. Pega a bola. Tem que exorcizar! Não tem não. Não tem não. Onde que tava? Na minha regra. Deixa pro... Eu não levo. Não tem não. O próximo a gente exorciza, gente. Não precisa não. Mano, eu saí com duas bolas na mão e um saco. Eu não tive nada, nem uma bola. Vamos ver, peraí. Ó. Colete orbas fantasmas. Conseguimos. Recolher sacos de sal. Eu peguei um, tem mais. É um cinza no chão. Leia a nota perdida. A Gabi tinha achado um agulho desses. Não, foi na passada. Não foi nessa. A Gabi achou, não? Foi na parte da passada. Oh, fuck. Tá, então, ó. Vamos lá, ô, Bastei. A gente tem que fazer isso pelos nossos amigos que se perderam. Uhum. O saco é um bagulho cinza no chão. Ele meio que brilha. Tava no corpo da Gabi. E aí, a nota perdida... Tá no corredor. É 3,5. Tá, eu vou procurar a nota perdida pros cês. Vou tentar fazer a boa. Parece que corre tão pouco. É que você cansa. É normal, eu. Você cansa. Não corre na esteira e agora fica reclamando. Vai cagar, né? A verdade, desculpa. Ai! Eu fiquei esperto. Nossa, a Rick abriu a porta. Eu vou trancar a porta no meu quarto agora. Vai c******. Tá, eu vou ver se eu encontro. Ai, ai. Vou ver se eu encontro a nota. Olha o meu corpo. Que saudade dele quando eu morava nele. Que saudade quando eu morava. Saco de sal. Ahn... A nota... Eu vou descer no porão. Vai, vai, vai. Eu vou no porão. Vai lá, é o cara me copiando, mano. Onde você tá? Onde você tá? Amigo, socorro, alguém. Puta, será que a nota aparece pros fantasmas, mano? Achei o sal! Achei o sal! Achei o sal! Segue a minha voz! Aonde? Segue a minha voz! Aqui, aqui, que dobra... Calma. Vem reto, dobra à esquerda e segura. Você vem aqui, sua dire... Aí. Achei. Pegou? Pegou? Ok, show. Eu peguei, eu achei o sal. Eu achei o sal, vamos. Para, guache, caralho! A Rick entrou no meu quarto rápido, empurrando a porta. Eu só tive que trancar a porta, na moral. Para! Deixa eu ver, deixa eu ver se o incêndio pegou. Ahn... Ahn... Cê ouviu, né? O gemidinho. Peguei a... Foi a Gabi bucejando! Falta só sal, falta pegar mais... Eu peguei um! Nossa, a Gabi tá toda fudida, Tadinho. Não faz bem ela no mundo espiritual. Ai... Nossa, eu cheguei pertinho do microfone. Eu... Você quer separar? Você realmente quer separar? Ok. É melhor que a gente pega mais... A gente cobre mais... Oi, oi. Eu escolho o fantasma Gabi. Pra vir comigo. Vai, 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 guache. Tô indo, tô indo. Tô aqui com você. Ok, vamo lá. Tá, eu vou pela direita, você vai por aí. Ô, Bacê. Tá. Amiga. Gabi. Bacê, sai daí! Gabi! Nossa, não, cara. Eu acho que eu fiz uma péssima escolha. Bacê, você, você. Calma, tá tudo bem. Oi, oi. Respira, respira. Não parece. Vamo, vamo. Linha reta, anda em linha reta. Bacê, onde você tá? Vamo que eu te perdi. Aqui, aqui, aqui. Tá, calma. Fica parado, fica parado. A minha... Meluja. Ei, 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 ei. Ai, caralho. Filha da... Oi, amiga. Oi, mas eu acabei de assistir você morrendo. Bem gostoso. Opa. Vamo encontrar eles, então, que eles devem ter ido pro porão. Quer dizer... É. Não, acho que eu não tô no porão, não. Ah, tá silêncio no porão. É, mas o saco... O saco de sal fica brilhando? Ou a gente tem que achar, tipo, chegando muito perto? É... Não, não fica brilhando, não. É, você tem que ir dando uma olhada em cima das bancadas, mas dá pra ver. Alguém. É, eu vou dar uma olhada. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá embaixo. Ele não tá aqui, não. Aqui, aqui. Morreu, Bastê. Tô enfodendo. Oi. Olha o cabedinha. O cabedinha tá atrás do Zé. Corre, corre, corre. O cabedinha tá aqui. O cabedinha tá atrás do Zé. O cabedinha, corre, corre. Ele tá atrás do Zé. Ele tá atrás do Zé. Meu Deus, ele é muito feio. É um bebê de chifre, mano. O que que é isso? É um bebê de chifre. Ele é muito fofo. É um bebê de chifre. Correndo muito. Meu Deus, ele não cansa. Ele não cansa. Ele tá atacando. Você não vai conseguir sair, não. Nossa, ele tá atrás. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Eu acho que ele vai parar. Acho que ele vai parar. Aqui parou já. Parou, parou. Acho que parou o cabedinha. Ele é muito fofinho. Agora foge daqui. Foge dessa porra. Não, vai pra salinha do countdown. Eu vou exorcizar essa porra. Eu vou exorcizar essa porra. É, vai pra salinha. O que é isso? Salinha do Muita Calma nessa hora. Respira. Não tem um sal aqui, não. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai, que susto. Porra. O nome dela? O nome dela? Rachel Richards. Rachel Richards. Maria. Rachel. Mariah. My name is Rachel Richards. Fala tudo, fala tudo. Rachel Richards. My name is Rachel Richards. Anger. Fala Victoria, porra. Ah, não. Deu. É que tava no quadro dela. Não, não funciona, não. Tá ainda escrito. Eu acho. Não, mas eu só abri a porta, né? Tava preso. É. Ah. Não, mas calma. A porta não tava fechada até o final. Eu acho que talvez tenha que fechá-la até o final. Aqui tava. Ah, então. Pra mim não tava, não. Tem um negócio de visualizar o demônio no chão, aí. O que é isso aqui no chão, Celbit? Oi? Aqui no chão dessa sala aqui atrás, olha. Ai, é o sal. Nice. Aí, ó. Pronto. Fez um somzinho. Fez um somzinho. É isso? Tá tudo escuro pra caralho. Calma aí. Deixa eu correr lá. Só vai, só vai. Confia em mim. Sou eu, o Mr. Verity. O Paranormal Order. Tem um dedo aqui. Aqui, ó. Tem um troço... Um dedo, né? Peguei o dedo. Tá muito bom no mundo dos espíritos. Os três fantasmas seguindo o seu. Eu tô preso. Ele tá atacando, então. Ele tá atacando. Corre. Vai lupar ele. Corre. Nossa, ele tá atrás do seu. Ele tá atrás do seu. Calma, calma. Calma. Corre, corre. Ele tá atrás de você. Ah, mano. Ele ergueu os chifrinhos. É foda. Olha os chifrinhos. Não, não. Não faça isso. Ele é muito fofo, cara. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Não faça isso. Não faça isso. Eu cheguei tão longe. Eu peguei um dedo. Ele é. Ele é rapido. Corre pra sala do countdown. Ai. Não deu tempo, não. Meu amigão. Que delícia essa cena de morte. O capetinha fez a festa. Galera, eu tive um pesadelo bizarro. Mano. Isso aí com sal aí, entendeu? Isso aí com um mini capeta. Não, a gente tá jogando os fácil. A gente vai conseguir. Eu vou até dar pronto aqui. Ali, ó. A gente tem... Eu tenho 625 de dinheiro. Ah, eu tô também. Eu tenho 625. Será que dá pra comprar? Então, deixa eu ver se dá. É, dá, dá, dá. Ah, é 600 conta a lanterna. A gente só tem 200, que eu morri primeiro. Mas eu consigo. Eu vou comprar a lanterna aqui. Como compra? Onde compra? É nesse aqui? É aqui na direita. Ah, tem um crucifixo aqui, ó. Pra aguentar uma vida? O crucifixo... Ih, é. Ele protege de ataque, mas é 2 mil. Muito caro. Muito. Eu... Eu tô de boa. Eu usei... Eu comprei um sofá. Onde que ele fica? Acho que é na sua base, se você rustear. Ah, não! Pera, você comprou um sofá? Eu comprei um sofá. Capi! Não, peraí. A gente tava lidando com o capeta e a Gabi comprou um sofá. O que você ia fazer com o sofá pro capeta? Pra eu morrer confortavelmente. Depois que a gente mata eles, né? É. Às vezes resolveu na conversa, você entra no sofá, dá uma conversa. Ah, tá. Ok. Porra, custa 2 mil a bola de foot, mano. Pô, mó caro. Eu comprei... Eu gastei meu dinheiro com uma lanterna aqui. O que é uma tela facial? Ah, não é uma tela facial, é um bagulho pra desenhar. É, a tela é a pintura. Comprei minha lanterninha também, porque não dá, não, gente. Adelabro. Dá pra comprar uma bola de futebol. Pra gente brincar, Laura. Eu vou co... Isso é comprar uma iô. Ah, não tenho dinheiro. Eu gastei. Acho que tem que mudar o tipo de corpo. Não, é porque eu não tenho dinheiro mesmo, eu gastei. Droga. Eu vou me ligar a terra. Dá pra ir mais uma e ganhar dinheiro, dá pra ir mais uma e economizar. Dá pra ir boleto à russa de estalagem. É verdade, é verdade. Vamos, vamos, vamos. Só dá rating. Agora a gente sabe como fazer. Fechou. Sabe? Vou pegar um negócio. Fala que sabe. Sabe. Sabe mesmo? Qual o nome da gata? Rachel Richards ainda é ela, hein? É ela. É ela. Fala dela. A Rachel Richards ainda tá querendo o nosso cozinho. Ó, eu comprei a lanterna. Aonde que eu vejo que ela tá? Onde que ela tá? Ó, tem duas nossas por padrão. A sua deve ser uma terceira. Não sei se... Será que você não tinha que colocar ela na partida? Não, a gente tem que marcar. É, tem que marcar. Eu acho que você tinha que colocar pra colocar, é. João, mas você tem... João, mas você tem uma no seu inventário, pelo menos. Tenho? Pera, vocês querem voltar e botar a lanterna ou vamos de... De lanterna mesmo? Acho melhor que com a lanterna pra não ficar tudo escuro, mano. Vou voltar aqui. Tá bom. Vamos no carro, vamos no carro. Com os jogadores vivos... Ah, tá. Peguei. Onde que põe a lanterna? Aqui? Não é aonde... Pera, tá. Entendi. Entendi o que eu falei. Tem como comprar um gatinho! Jefferson Caminhões. Eu não tô... Eu não consegui botar a lanterna. Onde que põe? Eu tô falando sozinho. Você compra e você clica na esquerda. Na esquerda a lanterna tem uma setinha. Clica nela. Ah, tá. Foi, 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 foi. Agora 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 foi. Pronto. Agora foi. Pronto. O gato é 6 mil? Por que você tá de cueca? Eu não posso se trimar de cueca. Tá mó calor, irmão. Eu não gosto. Tá de cueca e de meia. Ué, vocês me acordaram pra vim caçar o fantasma e querer que eu vestisse o que? Eu armadura? Tá caçando o fantasma. A gente tá seduzindo. Agora é o Jefferson Caminhões. É verdade. É verdade. Você tem um ótimo ponto. Frey Jamann. Ô, na moral... Vem ler o nome dele ali. Difícil. Frey Jamann. Frey Jamann? É, Frey Jam... Frey Jamann. Frey Jamann. Frey Jamann. Frey. Ah, ele responde mesmo se tiver alguém do lado, viu? Tá, eu tô com a Spirit Box. Eu converso com ele. Jefferson Caminhões, fale comigo. Arará, Jefferson Caminhões. Frey Jamann. Frey Jamann. Fala comigo, Freyja. Eu peguei, eu peguei. Where are you? Onde você está, Freyja? Eu tô com a UV. Ah, mas aí você tá... Caralho, você tá esquiloso com esse óculos, tá, Gabi? Deus abençoe. Muito obrigada. Onde você está? Frey Jamann. Where are you? Frey Jamann. Nova? Não, né? Pera, eu acho que ele falou. Calma aí. Where are you? Onde você está? Frey Jamann. Caralho, olha o cara narigudo, mano. Esse aqui é o Júlio César narigudo. Bom, já vou caçar os itens. Já fica os itens... Já liga as luzes enquanto ele não tá puto. Liga enquanto ele não tá puto. É, ele se liga também, mas vamos ligar, ó. Toma. Ai, as cruz. Aqui é o quarto da maldade. Do you want to play ball with me? Ai, a bola. Where are you? Toma um susto, mano. Eita. Eu perguntei onde ele tá e ele fez barulho. De novo. Tá, calma aí mesmo. É aqui, ó. Ela sempre pega aqui na cintura do vestido quando eu entro nessa porra. Onde... Where are you? Aqui é assim, ó. A gente tem que falar o nome dela. Victoria. Não é Victoria. Victoria. É? Escrito aqui, ó. Victoria. Victoria. Ah. Oh. Ó, vai procurando item aí, porque tem uns itens pegáveis, né? O tarô. Não, tarô nunca mais, gente. Barata. Funcionou. Dream. Dream. Mano, pra mim isso aqui é uma sala pra recuperar sanidade. Não tem outra explicação. Deixa eu tentar fechar a porta e falar com o bagulho atrás. Pera, não fechou a porta. Anger. Anger. O nome dela é Anger. É, o outro quadro é dela com o escrito Anger. A Gabi, você comprou uma. A porta tá bugada... Comprei. A porta tá bugadaça pra mim. Acho que é o tabuleiro aí, já. Tabuleiro, joia? Aham, aqui, ó. Põe no chão aí. E... Cadê o celbit? Ah, morto, talvez. Ah, não. Já não. Não, 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 tá vivão. Deixa eu falar. Eu já achei o tabuleiro aí, já. Where are you? Ah, que legal. Vamos falar com ela. Vamos jogar. Como bota no chão, Bastê? Anger. Show yourself. Aí, G, será que já... Não é, não, não. Deve ser outro botão de colocar. Talk with me. É o G, amigo. É G. Não bota. Deixa eu... Cara, começou a tocar a música... Tá, então, aqui, ó. E aí, como a gente brinca? Tá aqui no chão, ó. Where are you, Freyja Man? Wanna play? Ó, ó. Ai. L. L. E. E. Living room, living room. Eu perguntei onde ele tava. É living room. Passou ali atrás. Fechou a porta. Passou ali atrás, passou ali atrás. Passou ali atrás. Eu peguei, eu peguei o tabuleiro joia. Eu perguntei onde ele tava, ele tava falando living room. É. É aquela sala da TV, não é? Talvez seja. É, acho que é lá na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Aqui, ó. You wanna play ball with me? A Gabi já fez a bolinha. Ah, já? Já, já, já. Não atacou porque a porta de fugir tá aberta ainda. Deixa eu ver se dá pra ligar. Deu pra ligar. Ai, caralho. Ele tá aqui, ele definitivamente tá aqui. Que susto, porra. Que que foi isso, caralho? Talk to me. Show yourself. Foi esse barulho, na moral. Gente, só que que foi o barulho pra entrar no seu vencedor da história. Oi, mas foi aqui mesmo, essa porra. What do you want? O Sonic XZ lá embaixo. Eu perguntei o que que ele quer, ele estourou a luz. Ah, começou a queimar. Foi eu que estourei sem querer. Não foi? Você não faria isso? Foi, eu desliguei. Liguei a outra. Não vi nada até agora? Opa, é MF5, 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 MF5. Não, até agora não teve Spirit Box, tá? Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô. Literalmente aqui onde eu tô. Tá, deixa eu marcar. MF5. Até agora não teve Spirit Box. Eu tô com impressão digital, deixa eu ver se tem. Eu vou ver. O que faz na minha mão? Eu vou ver se tem. Eu botei o quadro pra ver se ele pinta aí, ó. É, aqui é uma boa. Eu vou... Oi? Ó, aqui ó, a cabeça dele aqui. Ele apareceu pro seu bagulho. Ele apareceu, ele apareceu. Ele apareceu pro negócio, qual que é o nome? Então, então vambora, então vambora. É ESG, é ESG. Tá, tem quatro possíveis. Eu vou ver se tem impressão... Ninguém foi lá no porão, foi? Não. Eu fui, dá uma olhada lá, eu vi se já manja. Tá, então deixa. É, tinha Sonic XZ lá embaixo. Sonic XZ. Tá, você tá dando uma olhada se tem ectoplasma? Eu tô vendo se eu acho alguma... Algum sal. Eu vou deixar o quadro ali pra... Pra se ele desenhar. Are you okay? Vou deixar ali no tempo dele. Talk to me. No tempo dele. No tempo dele. Tell me what you want. Ah! Ah! Meu Deus, quanto bebê. What do you want? Ele não fala na Spirit Box, não. Ai, que bom que tem luz. Ah, aqui o rádio tá ligado. Mas não tá fazendo som. Não achou o tarô agora, velho. Você não achou? Não, não. Não é uma boa. Assim, o tarô, pelo que eu entendi, é tipo, você tenta a sua chance de dar bom. Ah, eu tô com o tabuleiro joia. Esse vaso caiu aqui atrás de você. Esse aqui bateu? Não. Peraí, eu vou botar o tabuleiro joia no chão e perguntar se ele ainda tá aqui. Calma aí. Where are you? Ah, ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou. Amiga? Você. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Morri, 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 morri. Morri. Não, peraí, alguém morreu. A Gabi morreu. Não acredito. A Gabi morreu. Eu tô machista, velho. Cara, muito, ele tava atrás de mim. Gente, eu botei o tabuleiro joia no chão e ele estourou. Ele estourou o tabuleiro joia. Mano, mas... É, então, mas não teve evidência mais. Só teve essa, né? Não escreveu, não desenhou nada. Aqui, aqui é o tabuleiro joia, ó, todo fudido. Desenhou no quadro. O tabuleiro joia tá no chão, desigado. Poxa, o quadro se mexeu. Ué? Como é que não é nenhum deles, caralho? O bicho não apareceu? Apareceu alguma coisa na parede, mas não era necessariamente ele. Eu vi ele correndo atrás de mim e da Gabi. É, não, isso aí é a coisa que fica aparecendo no mapa aqui, meu irmão. Andando, fica aparecendo essas coisas na parede. Que nem o bebê ali no corredor. Então, o bicho não apareceu, tipo, na frente. No ESG? Não, não, não. Pega o ESG do chão, então. E leva pra botar em outro lugar. Se bem que não pode ser ESG, né? Então... É, não, nem adianta. Onryl pode ser impressão digital. No meu corpo! Mas eu não tô achando nenhuma. Vem aqui, no meu corpo tem o bagulho da impressão digital. O que você tem é ectoplasma, pra identificar ectoplasma. O de impressão digital tá no meu corpo. Ah, esse aqui tá na mão do Bastê ali, ó. Tá com um Bastê já. É, tá na mão do Bastê. É, Lúcia, vê, Lúcia, vê. Vê se você acha alguma coisa. Eu dei uma procurada, mas eu não achei nada, viu? Mari. Mari, Mari, Mari. É. Mari é congelamento? Fala alguma coisa, vem cá. Vamos lá, vamos lá na sala onde parecia ser. É, tem que olhar as boquinhas. Lá, 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 guá, guá, lá, rumá, má, gá, gá, gá. Não sai, não. É, acho que tá de boa o clima, então peraí. Bastê, volta com a luz aqui na televisão. O que que tá escrito desse lado da TV aqui? É, então, desse lado eu não sei, mas do outro lado tá Don't Touch. Don't Touch. É, tipo, Don't Touch. Não toque nesse quadro aqui. A caixa espiritual... Ai, ele apareceu. É, provavelmente é. Caralho. Calma, parça. Qual zica ele? Pray your man. Ó, tá girando o bagulho aí, eu basto. Ah, não, ele fica assim mesmo. Show yourself. Pray your man. Are you here? Ah, no meu corpinho tinha spirit box, assim. Mas ele não falou. Pray your man. Are you there? Ele mexeu aqui, coisa. Ele mexeu essa cesta de roupa suja aqui. Ó, mexeu de novo. Ele mexeu duas vezes, Bastê. Aqui do seu lado tem uma cesta de roupa. Ele mexeu ela duas vezes aqui. Se não é cachorro. Essa cesta aí. Ele mexeu ela duas vezes. Mano, eu... Mano, só pode ser um rio. Só pode ser um rio. Não, pode ser poltergeist? Are you here? Poltergeist tem que ser... Essa cadeira tava quebrada? Não, acho que era um rio, mano. É um rio, é um rio. Vamos botar um rio. Vamos botar um rio e a gente segue daí. É, vamos, vamos tentar. A gente tem que arriscar. Melhor do que ficar morrendo um por um. É. Agora vamos exorcizar ele. Passa pra cá, pra você não ficar parado aí na porta. Vai que fecha e ataca. Boa, mano. Ah, caralho, olha pra trás. Tô brincando. Foi o basteiro que fechou. Falta você botar. Eu nada. Caralho. Pachininho. Agora vai ter que começar exorcismo. Vou lá ver o que precisa. A Gabi morta de óculos escuros. Vamos lá, vamos lá no carro. Eu vou lá no carro. Fui cá, vai. E chega a primeira manhã do quadro. Não, pera. A gente vai voltar pra casa com o rio ou a gente vai tentar exorcizar o rio? Como é que faz pra exorcizar? Vem aqui, vem aqui. Deve ter o bagulho. Aqui, ó. Finalizar o... Ó, tem que fazer o ritual no pentagrama, que é lá no porão. Tirar uma foto do fantasma, a gente não tem como, e coletar os orbs. É, dois... É. Só não dá pra tirar foto. A gente não vai conseguir. Não, a gente pode ir lá. Vamos lá no porão. Fazer o ritual no pentagrama? Vamos pra caralho, velho. Invocar um demônio, porra. Será que ele precisa levar vela? Desinvocar, desinvocar. Vela? É... Ó, os orbs, os orbs. Pega as bolas. Tem que pegar as bolas, tem três. Como é que pega a bola? É pra tá aí nela. Você quer ficar aí. Ó, desceu uma bola no porão. Já peguei duas já. Boa, pegou a do porão. Peguei uma. Vamos lá, porra. Eu tô aqui no ritual. Eu vi a risada da bruxa do picador. Tá na hora de você ir embora dessa casa aqui, demônio. É hora de invocar o demônio. Arretal, eu saio. Arretos. Como faz isso agora? A gente não chegou nessa aula. A gente faltou. É, eu não lembro dessa aula, não. Eu não lembro dessa aula, não. Eu não lembro dessa aula, não. Tem como acender isso aqui? Como é que era o nome do deprimido? Glória às plagas. Não, o Rachel era a última. Agora é a outra, né? Vai ter que desconjurar. Não vai ter jeito. Vai ter que desconjurar. Você conhece a Nightroom ou eu acho? Conheço. Meu Deus. É então, mas eu tenho medo, ó. Deixa eu ver. Acho que não tem nenhum item pra pegar, não, hein? Mano, o que é isso? Que som é esse? É um som bizarro aqui, né? Puta som bizarro. Olha isso daqui, tem um bagulho no chão. Ai! Ele contou 3, 2, 1. Gente, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui. Olha aqui no chão. Então, foi isso, foi isso que eu falei. Aqui é o ritual, aqui é o ritual. Ele falou, get out of here in 3, 2, 1. Olha o bicho! Que lindo! Gente, tá começando a bater mais rápido. Eu não sei como é que faz. Ah, tem um pentagrama no chão. Tem. Acho que é aqui que é o ritual. Sumiu! Meu Deus. Olha o bicho! Ele tá na cama. Vaza, 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 vaza! Meu Deus, morri. Olha ele, que fofo! Morri. Ripe! Corre, vaza, continua correndo. Continua correndo. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Cara, faz muito tempo que eu não jogo ideia de que eu acho. Corre em círculo, corre em círculo. Tá funcionando. Pera, corre um pouco mais devagar, que você tá quase dando a volta nele. Corre mais devagar, você tá quase... Ele foi... Calma. Dá pra fugir, dá pra fugir, dá pra sair já. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Vamos bater, é isso, caralho. Bora, vambora. Diversizar é o meu ovo. Gente, ele tinha duas mãozinhas na boca. A gente fez o ritual. Ah, então era só isso, era só ficar lá. É, acho que era isso aí. Agora foi, vambora. Não tem como tirar fotos. Bom, nosso trabalho aqui está feito, gente. Foi ótimo. Eu não vou ganhar dinheiro, mas tudo bem. O que vale são as amizades. Você não ganha dinheiro, né? Eu ganhei 100 dinheiros. Eu ganhei 300. Pera, o tipo do fantasma correto. Yokai. Erramos, eu não sei como, deixa eu ver. Qual que era? Yokai. Resposta da caixa de brilho. Não respondeu nenhuma vez essa porra. Ele não respondeu quando eu estava com a caixa na mão também, não. Ué, mas será que quando ele falou get out of here não era isso, Gabi? Não, porque não estava com a caixa na mão. Ele só falou. A spirit box, a spirit box, ela brilha azulzinho o fantasma quando ele aparece. Bom, tá bom. Pô, vamos mais um. Agora, mano, agora é a verdadeira. Agora a gente já entendeu melhor. Bom, a gente tem que exorcizar o bicho, hein. Ó, vou botar a lanterna. Ó, tem uma outra casa que a gente pode ir estando nível... Ah, não, desbloqueia no nível 3. Só no nível 3, a gente só pega o nível 3, pra gente ir pra outra casinha. A gente tá nível 1 ainda. A gente tem que voltar vivo e fazendo tudo. Acho que é nessa, juro que é nessa. Ah, a gente consegue, a gente consegue. Tá, deixa eu ver o que que tá... Não, não vai dar pra comprar com o meu dinheiro, não. É fazível. É fazível. Você comprou um óculos, Gabi. Ô, óculos é 100 de dinheiros, não 600, hein. Por que não começou... Ah, Basdê! Você voltou vivo, então você voltou com a sua lanterna. Você deve ter a sua lanterna aí. Quanto custa a câmera? Sim, verdade, ainda tenho. Tá, então a gente tem 3 lanternas. Aí vai 3 lanternas e eu vou de luz o V. Ó... Nossa... Hum, a câmera de tirar foto era uma boa, hein. É, eu quero ver quanto custa ela. Ela é 1.400. 1.400. Caralho. E a com o tripé é 1.600. Ou seja, só o tripé é 200 conto. Né, que uma filma, a outra tira foto. Ah... Ah, eu não tinha dinheiro pra comprar o jaleco. Já... Que tipo de li sou eu? Entendo, é... É prioridade. O nome do fantasma é... Speedrunner, ó, peguei. Eddie West. Eddie West. Ah, meu... A cada hora que passa, tem uma roupa diferente. Tem uma lanterna ainda, viu? Eu tô com óculos, Bastê? Errei uma estrise que o Kanye West tenha se transformado num fantasma. Tá todo mundo de lanterna, gente? Ah, não, é ele mesmo. É o Wade West. Bastê, você pegou a sua lanterna? Wade? Peguei. Peguei, peguei. Vamos, então, pra... O Wade, você tá de lanterna? 3, 2, 1, galera, foda! Ô, haveríssimo pelado, pega uma lanterna ali. Já peguei, já. Já, então, sobrou uma pra mim. Dá licença, fantasma. Estamos chegando nessa casa abandonada pra exorcizar-se. Não, exorcizar ele. É melhor nem tentar falar com ele no rádio, vai que ele dá uns take. Sabe, sei lá, o que esse cara pode dizer. Vai que ele canta rap, né? Hello. Ou pior. Ou pior. Ele não canta rap. Vai que ele abre a boca. Pode abarrilá-lo já, a criança. Passou ali, mano. Passou a criança loirinha ali. Hello. É, procura o tarô. O tarô é sempre da mão. Olha uma Nossa Senhora ali. Ele quer bater, ó. Até jogou a bola. Eba. Eu vou chamar o capeta. Magna. Boa sorte. Tem que ligar a luz, eu acho. Pera aí. Magna. Vai mais perto. Tem que ficar bem perto. Não, não vou fazer isso. Não sou nem louca. Tem que ficar bem pertinho. Mas pera, pera, ela pula em cima? Não, tem que ficar bem pertinho. Ah, não tem por que fazer isso. Vou perder a sanidade à toa. Ah, então vai... Cadê a senhora? Ah, é a senhora do vestido ali. Eu não tinha visto isso ainda. Caralho, eu me caguei todo. Victória. Nossa, eu soltei um peidinho. Ah, eu soltei. Ah, eu só soltei um peidinho aqui. Pelo menos foi só um peidinho, né, amigo? Graças a Deus. Ah, estourou a luz. Não acende não, que estourou. Aqui era o quê? Anger. Vitória? Não. Anger. Ah, já abriu. Dream. Boa. Ai, que sala boa, confortável, gostosa. Como eu gosto desse lugar. Vou ficar aqui, viu? Deixa eu ver, eu tô procurando o ectoplasma. Onde que é o MF5? Que eu tô com o ectoplasma. MF5 aqui no corredor. MF5 no corredor aqui. É, aqui, ó. Ó, taquei meu... Meu... Poltergeist aqui no chão. Kanye West, você está aí? Age West. Are you here? O Kanye tá aqui, porque ele tá mortaço. Magna. Ô, é ele, é ele. Ah, good morning. É ele mesmo, é ele mesmo. Tá, é rádio, rádio, rádio. Spirit Box. Ele te respondeu aqui dentro? Ah. Sim, ele me deu bom dia. Ó, bom dia, mamãe. Ei, fiquei chapadão. Deixa o quadro no corredor aqui, aperta G com ele. No corredor ou assim, nessa sala? Ai. Caralho. Ah. Eu derrubei sem querer. Eu coloquei na sala aqui. Ele falou, ele falou, let's go. Ele falou, ele falou, let's go dance. Ele quer que a gente dance pras músicas dele. Eu danço. Ah. Hoje em dia é foda, depois eu tenho... Magna. Faz isso, não fala dele. Puta que pariu. Não, tá tudo bem. O bicho não saiu, não. Ela não quer fazer de novo. Deixa eu ver se tem... Qual que é o nome? Ó. A pitana aí, ó. É, ver se tem marcas. O que mais pode ser mesmo? Tá, tem Spirit Box. É, eu tô olhando se tem digital e mancha de ectoplasma. Mas dá pra gente ver esse cara aqui. Oh, não. Tem uma ferramenta. Todas que eu tinha já foram usadas. Que susto, caralho. Ah, vai se perder. Ou é yokai, ou é buggy, ou é abaddon. Vamos ver. Abaddon. Abaddon é um herói do dólar. Ah, que seja abaddon. Abaddon é foda, hein. Temperatura de congelamento. A gente viu isso em uma fantasminha? Ele tá aqui, ó. Ele tá abrindo e fechando. É, eu vi, eu vi, eu vi. Tá saindo bafinho da boca. Bafinho da boca. Fumaça, fumaça. É, tá a zero grau. Fala aí, fala aí. Oh yeah, baby. Smoke. Temperatura de congelamento. Tá saindo? Tá, tá saindo fumacinha da boca. Eu já meti um abaddon aqui. O MF que tá pitando aqui deu cinco? Deu cinco. É, é abaddon, cinco. Tá, então abaddon, tá. Confirma aí que é abaddon pra nós ver o que nós tem que fazer mais. Mas a gente tem o quê? Resposta da caixa espiritual? Tem, tem. Ah, então é abaddon. Eu meti abaddon já. Tá, então confirma aí que é abaddon pra nós fazer a próxima fase. Meu Deus, ele tá mexendo os móveis atrás do seco. Meu Deus, caralho, ele é muito feio. Ele é muito feio, ele é muito feio. Ele mexeu os móveis pra caralho. Oh, ele é muito feio. Pera, ele tá perseguindo a gente ou não? Não, ele só apareceu e ele tava andando, mas é muito feio. Eu amei ele, mano. Que bizarro. Gente, pra onde vocês foram? A gente tá na saída. Cadê vocês? Ai. Amiga do céu. Ele, ele... Você viu ele? Eu vi, gigantesco. Ele pare... Ele parecia um espreitador. Só que sem o zoyo. Nossa senhora, eu tava correndo pra salinha do calm down. E mandar apagar a bela. Gente, alguém trouxe vela? Acho que a gente não tem vela, né? Mas como que manda apagar a vela? Acho que é só achar o bagulho de ectoplasma. Cadê? Quem tá com o bagulho de ectoplasma? Eu, eu tô com o bagulho de ectoplasma. Tem que achar alguém sentado com isso. Vamos lá. Você quer pegar isso aqui? É uma coisa que a gente pode. Ah, o alguém sentado, será que não é naquela poltroninha do porão sozinha? Que tem dando maçã? É, lá no touch. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ou pode ser aqui também, né? Dá pra sentar. Não, mas... É, mas aqui é do lado de fora, né? Tô brincando, tô brincando. Esse é o sofá que você comprou, Gabi? Não foi ser não. Esse aí tá fugido. Você tá sentado aqui, senhor? Deixa eu ver. Não tá. Não. Liga a vela, liga a vela. Aqui, aqui, aqui. Achou? Não, não, não. Eu tô com o ectoplasma. Vai comigo ali embaixo. Ah lá, mas ele falou que achou alguma coisa, Gabi. O que você achou? É... Como é que é apagar a vela em inglês, caralho? Blow. Please blow this candle. 80 West, please blow this candle. Blow this candle. Blow this candle. Blow this candle. Please blow this candle. Eu acho que tem que ser a vela na nossa mão, viu? Sopra, fantasma. Olha o tarô aqui em cima. Aqui, ó. Quem que vai responder? Não, eu não vou. Eu não vou, Léo. Eu não vou brincar disso, não. Eu vou, eu vou. É muito forte. Primeira carta, atenção. Ei, peraí. Como é que chama? É roleta. É roleta de tarô. É roleta. Nossa. Vai mentir essa... Nossa, não. A roleta de tarô. Não, 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 não. Não, não, não. Volta aqui. Não, não. Me ajuda, caralho. Ele pegou o quê? Ele puxou death ou guilhotina? Laranja. Meu Deus, o bicho já vindo nas nossas costas. Mano, pra quê? Gente, eu vou morrer, eu tô pra trás. Por que que eu tô pra trás? Mano, é roleta das cadeiras da morte aqui. Quem morreu já era. Como resolver mistérios paranormais. Como, mano, olha assim que... Ficando no circo. Joga tarô. Tá tudo bem. Aí, ó, abriu, abriu. Caralho, no fundo, como é que funcionou? O que é da puta? Tá, gente. A gente não achou o ectoplasma. E o Chininha, a gente não desceu no porão. A gente só tirou uma carta do tarô. Aquela sala? Não, vocês falaram pra gente subir e sobrar velho? Não, vamos lá. A gente vai pro porão. Vamos pro porão. Será que é pelo radinho que tem que pedir? Não, eu acho que ele só apaga a vela na nossa mão. Glow this candle. Não, vamos descer, vamos descer. Com licença, que é aquela sala? Aquela sala da cadeirinha solo. Isso, é aqui. Não sei o que achou o negócio lá? É aqui, eu vou ver se tá aqui. Opa, o senhor tá aí? Alô? Tá aqui mesmo. Era aqui mesmo. Quer dizer, eu não vi ele. Eu não vi ele com o bagulho, não. Não, eu só senti o espírito aqui. É que eu apontei pro negócio e aí eu olhei pra vocês e... Vocês estavam na frente, no caso. Peraí, eu tô apontando pras outras cadeiras aqui. Vocês querem ir lá ver se marcou como concluído? É, vamos ver essa bosta. É melhor. Meu Deus, ele tá até agora pedindo pra apagar a vela. Eu acho que talvez tenha dado. Ele não vai apagar. Pera, ele não vai apagar. Deixa eu ver. Vamos descobrir se funcionou. Mano, eu acho que se o Selby te falar na Spirit Box pro cara apagar a vela, ele vai mandar tomar no cu já, de tanto que ele não cala a boca. Apaga você, ô porra. Não, não completou. Ele não tava lá. Encontre a silhueta humana sentada no vidro ectoplasma. Você quer pegar o vidro ectoplasma, Chinin? Você tá tão empolgado? Tô com o C. Eu vou com o C atrás. Eu tenho que fazer o que nisso aqui? Mas isso é pra quê? Aperta o botão esquerdo. Você tem que botar no olho. Ah, olha que maneiro. Aí, em teoria, ali no meio vai aparecer o bicho sentado. Só que eu olhei, eu olhei naquele banquinho lá, fez o som e não tinha nada. Eu vou ir lá no... Mas você jogou o negócio do chão? Na sala do botão do chão. Que negócio? Não precisa pôr, é um óculos. Não precisa não, ele é um óculos, você põe no olho. Ah. Aqui tem banquinho. Já tô aqui mirando, ó. A cadeira mexeu. Mexeu mesmo. A cadeira sumiu. A cadeira sumiu. Ele arremessou a cadeira, né, pra ser mais justo. É, mano. Eu acho que não é ali que ele tá sentado, não. Deixa eu ver nos outros lugares. Quase certeza que não é ali. Aqui ele mexeu essas cadeiras do corredor. É, então ele pôs as cadeiras aqui. Nenhuma das duas? Não. Deixa eu ver essa daqui do meio do corredor. Ah, não tem cadeira aqui. Mas tem no quarto. Tem até lá na salinha do countdown. Cadê? Não, acho que é só caixa de música aqui. Ah, tem, tem. Tem um banquinho. Não. Nada. Aparentemente nada. É, é uma silhueta humana sentada, então eu acho que... É, deixa eu ir caçando por aí. E aí qualquer coisa eu dou um grito. Eu vou com você? Você acha que eu vou te deixar morrer sozinho? E cadê o idiota? Cadê o céu, bicho? Tá lá brincando. O abadão. A cadeira com o quadro, né? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. LSD. Nossa Senhora. Ô, eu olhei pra cá e fico com LSD, ó. Pra cá, pra essa porta. Tem alguma coisa aqui, não? Ah, tem umas várias portas que tem umas coisas. Puta, será que é nesses lugares, Chinin, que a gente olha... É, que a gente olha pelos buracos? Porque tem outros que são assim. Tô, tô metendo aqui, mas... Tem um fantasminha camarada ali. Cadê o idiotinha, mano? Será que ele tá lá na van, né? Certeza. Tem... Você olhou no sofá da sala, né? Olhei. Tô metendo em tudo, nem tirando a mira. Aqui, aqui, achei! É aqui, ó. É uma cadeira invisível. Ah! Tá aqui, tá sentado. Na minha frente. E o que a gente faz agora? Tá, tá sentado. Não sei o que fazer. Eu vou voltar ali pra ver, peraí. Acho que ele já... Já vivenciou isso. A gente encontrou um brother. Quem quer pizza? Você foi pegar pizza? Quem quer pizza? Eu achei a cadeira, viu? 104 queijos? Você achou o cara da cadeira? Achei, mas e agora? Eu acho que era só achar. Conclui, ué. Vamos ver. Tá bom. Concluído. Ah, era agora que a gente tirava uma foto do bicho, eu acho. Ah, pode crer. É, e a vela, acho que tem que ter uma vela comprada. A vela do cenário não funciona. Vamos meter o carro. É, então vambora. Vamos meter o carro. A gente tem que jogar... A gente tem que comprar vela e tem que comprar câmera fotográfica, hein? Bora marchar. Eu vou na porta da frente. Não quero no porta da mala mais. Ah, e por que que eu tenho que spawnar dentro do rosto de alguém? Quanto dinheiro eu tenho? 600. 850 aqui. Estouramos. Vamos ver. A gente pediu pra ele apagar a vela, ele que não apagou, porra. É verdade. Ó. Quanto é? Eu vou comprar um candelabro. A câmera é 1.400. Comprei um candelabro pra gente. Ah, eu consigo comprar também. Mas isso aí só ajuda a manter a sanidade. Não, o candelabro é pra quando a gente tem que mandar o bicho apagar a vela. Ai, sua luz. É, ó. Mas ali, vela fornece luz e ajuda a manter a sua sanidade. Não, é. Mas o bicho pode apagar a sua vela de tempos em tempos, se ele quiser. Se ele tiver... Mas tô falando sozinho. Não vende as coisas, não. Porque o jogo vende por metade do preço. Achei que ia vender por 600 e vendeu por 300. Ah, vendeu o item. É, mas... Ah, ok. Então, ó. Ó, eu tô com 1.240. Falta... Isso é grana que eu tenho também. Ah, eu consigo comprar a câmera. Eu equipei o candelabro. Então vambora, vou mais uma. Vou mais uma. Vamo. Tem que transferir as lanternas pra quem tem. É, põe a lanterna aí. Eu botei o candelabro. Eu não tenho, eu posso comprar uma. Quer que eu compre? Não, a gente tinha lanterna pra todo mundo. Quem que tava colocando? É, e a lanterna não vê até que funciona, né, um pouquinho. Funciona. Eu botei a minha lanterna. Eu botei a minha. Tem três aqui já, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou cober. Eu fico sempre, tem problema. Eu vou, eu vou. Não tem problema, não. Ai, faltava eu. Desculpa. Mano, a gente caça o fantasma que o tempo passa e você nem vê. Caralho, 10 e meia já. Ah, tem que escolher um mapa, peraí. A gente tá nível 2 já? Não, a gente tá nível 1, que isso? Não, a gente tá nível 1. Acho que o exorcismo deve dar muita XP. O exorcismo deve dar muita XP pra caralho. É verdade. Vai dar pra pensar. Só que a gente precisa de item pra fazer exorcismo. Mas acho que agora a gente trouxe o que a gente precisava. Deixa eu ver. Ó, a fase 2 é coletar os orbs, fazer o ritual no pentagrama e pedir ao fantasma que apague a vela. Eu trouxe a vela! É a Stephanie Jacobson. Vamos lá, a Esther. Stephanie Jacobson. Vou falar a chamada do Esther, mano, que eu conheço ela há muito tempo. A Esther Jacobson. Aqui, ó, a vela aí. Ahn, quer o ectoplasma? Pega o ectoplasma aí. Eu quero. Você tem que enfiar ele no seu olho. Você aperta com o botão esquerdo e aí você vai segurar ele na frente da sua cara e aí você vai ver... Ah! Altos fantasmas, meu. Altos bagulho louco. Ah, eu vou ter que ir andando sem vela por hora. Eu gosto de portuguesa, mano. Você gosta? Eu gosto de portuguesa. Eu também gosto. Quatro queijos! Quatro queijos! Não, não, só tinha dois sabores. Ele falou o primeiro, mano. Eba! Já apareceu um capetinha. Eu apareceu um cara correndo aqui do nada com o louco, mano. Eu vi o capetinha também. Ó, já vamos ligar as luzes já? É, mano. Dá pra ligar a luz do porão? Não. Não tem luz no porão. Só na cadeirinha. Não? Só tem na cadeirinha lá. Por isso que a gente ficou perdido aquela hora. Hoje é sexta, né? Dá pra ir até mais tarde de madrugada. Não, não sei se você pode ficar tão retardo não, porque eu tenho missa amanhã. Ai! Não fala, não fala. Ah, não! Você demorou demais. Vai pegar a porta à direita e ver a mulher colocando a mão na cintura ali, ó, do vestido. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Vem, vem. Ela não botou, mano. Eu tô ouvindo alguém gemendo aqui. Também, é uma criança. Como é que era o nome? Jamie Jones. Ai, Stephanie Jacobson. Ah, não liga. Esté, Esté. Cadê você, Esté? Anger. Esté, você tá por aqui? Anger. Oi, Esté. Só se quiser, moça. Anger. Tá por aqui? Estéphanie. Dream. Boa, obrigada. Eu adoro essa salinha. Ai, que sala gostosa. Calm down. Eu peguei uma boneca de voodoo. Voodoo é pra Jacu. Eu peguei uma boneca de voodoo. Meu Deus, eu enfio em pedra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que aconteceu? Vem um bicho rastejando dessa sala aqui na nossa frente. Muito. Eu tomei rio. Nossa, eu acho que eu quero me enfiar na minha bunda. Que isso? Que coisa horrível. Eu tô toda contraída, Bastê. Meu corpo tá todo contraído, Bastê. Eu vou morrer. Pelo, tá no chão. Pega aqui no chão. Não, peraí, peraí. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Ah, não deu. Não, não vou pegar essa boneca, não. Você que usa essa merda. Eu apertei o voodoo e aconteceu algo? Você que espeta essa porra. Caralho, eu acabei de ver o demônio, Bastê. Mas esse voodoo é de quem? Não sei. Eu só sei que eu tomei um cagaço, filha da puta, por sua causa. Você tá aqui, Sté? É mal. Stéphanie. Guá. Tem uns barulhos aqui nessa parte? Olha isso aqui, Guá. Olha o que que eu achei. Olha aqui, aqui, aqui. Eu achei um voodoo. E aí eu apertei um espinho nela. Ele apertou e veio um bicho. Olha, eu tô apertando todos, tô apertando todos. É, Guáxi. Guáxi, para de fazer isso. Guáxi, para de fazer isso. O Rafa morreu. O Rafa morreu. Ops. Oxininho. Tipo assim, não me parece que foi uma excelente ideia. Ele girou a TV. Para a direção do quadro. Ué. Uuuuh. Olha que maneiro. Que maneiro. Ele é gigante. Nossa, todo mundo foi olhar para a direção que ele virou a TV e aí ele deu um susto em nós. Eu vou montar porque eu tô morto e o morto não fala. Só vou falar nada mesmo. Ah, beleza. Ele vai falar às vezes. Aham, vai. Vai falar. Vai falar daquele jeitinho. Tá, gente. Tá, peraí. Deixa eu pegar. MF2. Deu MF2. 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 Em 5 não. Não deu MF5. É 4 no máximo. Tá bom. Cadê você, Stephanie? Mas Tc, jogou a boneca de voodoo no chão porque você se arrepende dos seus atos? Não fui eu que apertei todos os voodooes. Foi o guache. A televisão virou de novo. A televisão. E acendeu o fogo. Pera, o que ele falou? Olha a boneca voodoo. Olha o bicho. É porque ele olhou no quadro. Isso aí é a animação do mapa. Tá. Só que isso tá diminuindo nossa sanidade toda vez que a gente vê esses troços aí. É, então. Eu também. Meu Deus. Não olha, não olha. Só deixa ele lá. Tá, ó. Não pintou no quadro. Eu vou jogar o MF no chão porque não tá usando pra nada. A boneca de voodoo foi uma péssima ideia. Foi o guache que apertou todos. Mano, eu não apertei todos. Eu apertei só um voodoo. Obrigado, guache. Foi o guache que apertou todas as bonecas voodooes ali e todos os pregos. Rafael, eu não sabia que isso ia acontecer, meu. É um erro, pô. De principiante em demonologia. Eu tô morto. Ué, então. Mas aí foi mal. A porta aqui embaixo abriu, viu? Eu tô louca de LSD porque eu ouvi um assovio. Mano, até agora ele nem sabe onde ele tá. Ai, ai, ai. Olha esse demoninho. Ai. Mano, eu vou botar as coisas aí. Não pode fazer... Bastei, por que você apagou a luz? Não teve MF5? Não, não, não. Eu tava acendendo. Caralho, ele não para de mexer nas coisas, velho. Eu tô muito doidona. Eu tô muito doidona. Não teve MF5? Não, MF4. Não é 5, é 4. Pode riscar o MF5. Olha, ele tá falando. You want to understand how you die? Você quer entender como que você morre? Não. Eu já entendi isso aí, já. Eu tô bem doidona, tá? Eu não... Olha, MF5. Eu não vou ter aula disso. Um por um. Ele falou pra mim. Mas a gente já tem quantas provas? Nenhuma, né? Deixa eu ver. Hello? Ah, MF5 não tem. Impressão digital, deixa eu dar uma olhada. Ele tá mexendo tudo aqui, ó. Tá atacando? Ah, não. Meu Deus, ele é feio. É pelo visto que ele tava atacando, eu acho. Tá, não. Tá, não. Agora fodeu, Bastei. Eu acho que ele tava atacando. Suave. A gente não tem problema de nada. Suave. Não, não tocou o MF5, não estamos soltando fumaça. Essa é a boneca que vocês falaram. A gente só tá preso aqui. É. Olha aqui a boneca aqui, ó. No chão. Ele tá atacando. Ah, o Gantt morreu. O cara tá pegando rápido. O Basteio tá sozinho. O Basteio tá pronto pra eu ir embora, já. Descubra. Não, não, não. Amaldi, amaldi. A gente mandou bem nessa. Cara, pera. Ficou o gambo fino nessa. Onde é a saída? Descubra. É pra eu já sair. Hashtag descubra. É pra trás. Não, volta, Bastei. Volta, 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 Bastei. Pra trás. É isso aí, segue. Foi de running up até rio. Ai, caralho. Cacete, inferno. O cara foi de running up até rio, velho. Ai, cara. Ah, chuta alguma coisa aí, Bastei. Vai que você acerta. Tá, é... Vamos lá, então. Fiz alguma coisa que a gente fez aí. Ó, bota o MF5 que não tem. Tá, vamo lá. MF5, não. Impressão digital, não. Desempenho da lona também, não. Temperatura, não. Mas a temperatura pode aparecer, tipo, da metade pras frentes, tá ligado? É, a gente não achou nenhum lugar que tava. A gente só ficou ali na sala e morreu todo mundo. Nem sabia que você tava lá mesmo. Ó, eu vou marcar... Foi boneca de futuro isso aí. É meio que você se tira pra pessoa. Eu vou marcar... Eu vou marcar guipo. Guipo, tá bom. Eu acho que é o guipo, eu acho que é o guipo. Então vai, é você. Tá, vambora. Pega o seu carrão e vai. Parece a abertura do Bercalçol. Essa foi a última frase que eu ouvi. Parece a abertura do Bercalçol, só o sim. Eu errei. Ai, eu perdi a vela. A gente não ganhou dinheiro nenhum. Vamos de novo. Eu ganhei. Ai, você perdeu a vela. Olha a vela em... Retorno do seguro. Eu ganhei 300 por ter perdido a... Ah, pode crer. Deixa eu ver. Ah, pra outra então. Hum, não consigo não. Tô com 558. A vela é 600. Pera, abastei. Você tem quanta grana? Eu compro. A vela é o cadelabro, Gabi? É. Eu vou guardar dinheiro pra comprar a câmera, então, na próxima. Tá, eu compro a vela nessa. Coloquei o cadelabro. Coloquei, coloquei, coloquei. Ah, tá. Ah, colocou? Vou dar padalho. Só mandar um ok. Falta a lanterna? Opa, tô voltando. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Puta que pariu. Calma, mano. Que fome. Não, lanterna. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com muita fome. Tá chegando a pizza que eu pedi aí. Eu vou... Eu vou botar esquentar meu ranguinho enquanto carrega. Já volto, chat. Eu juro.